Glória a Deus, aqui é o pastor Wagner, pastor presidente da igreja Arca de Deus dos últimos dias Irmãos, eu estou aqui com a irmã Charla Obreira, ao qual vai relatar o seu testemunho de tudo que Deus mostrou pra ela tudo que Deus mostrou pra ela, o qual Deus pediu para que ela viesse gravar aqui para ser de alerta para a vida de muitas pessoas aí e eu creio que o Senhor vai alertar através deste vídeo então tudo que vai ser falado e relatado aqui é pra glória de Deus amém irmã Charla? Amém tu juro aí, põe a tua mão na Bíblia, tu juro aí vai falar a verdade, tudo que Deus te mostrou somente a verdade somente a verdade e tu sabe que os mentirosos não redarão o reino dos céus, né? sabe, se tu mentir aí, essas coisas, tu pode ser condenado ao inferno sabe disso? então, pode começar a falar com os irmãos aí salve a todos os irmãos que estão aí ao vivo fala bem rápido salve a todos os irmãos que estão assistindo este vídeo na paz do Senhor vou deixar uma palavra aqui, amados antes de eu contar de eu relatar aquilo que Deus me mostrou louvado seja o nome do Senhor vou deixar uma palavra aqui apocalipse, capítulo 22, versículo 14 que diz assim bem-aventurados aqueles que lavam as suas verdes para que tenham direito a árvore da vida e entrem na cidade pelos portões fora ficam os cães os peiticeiros os impuros os assassinos os idolatras e todo aquele a que ama a prática e a mentira amém o versículo forte sabemos que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira então os mentirosos não redarão o reino dos céus então a irmã está tendo esse compromisso com Deus de falar aquilo que Deus a mostrou para ela amém, meu irmão? porque o Senhor dizendo a serva dele que pediu para gravar até mesmo no monte lá no arrebatamento fala onde Deus manda pegar uma testemunha e falar do que ele mostrou que vai ser de um alerta para muitos amém? traga a palavra pode falar amém amados quero dizer aqui que eu vi lá quando o Senhor me permitiu sair vou falar como o Senhor me tirou de lá louvado seja o nome do Senhor no momento em que nós estávamos orando o pastor o Senhor veio direcionado por Deus a mim no momento em que ele estava orando por mim eu ali já não soube mais de nada porque eu apaguei louvado seja o nome do Senhor e no momento em que eu caí louvado seja Deus eu já caí num lugar escuro louvado seja o nome do Senhor e naquele momento alguém segurou na minha mão e me tirou dali pelo lugar que diante dos meus olhos ele parecia pequeno mas o Senhor ele me tirou por onde nós já tínhamos entrado só que quando o Senhor me tirou de lá por onde a gente tinha entrado já não era mais a mesma coisa do outro lado a gente já eu já tinha chegado num lugar muito escuro e já estava me deparando com um portão muito grande de uma largura a qual eu não sei explicar porque era muito grande e eu já comecei ali a sentir cheiro de fumata e uma claridade muito grande mas não era uma claridade amados como essa qual nós estamos vendo aqui que nós podemos muito enxergar era uma claridade de fogo e eu ouvia muitas vozes ali gritando e eu já comecei a ficar temorizada e no momento eu olhei para meus pés eles não estavam encostando no chão e o Senhor me permitiu passar daquele portão e quando eu passei daquele portão me deparei com uma grade diante de mim e a primeira grade que eu avistei as pessoas que estavam lá dentro eram meus frutos que estavam lá os filhos que Deus me deu amados a minha filha ela estava com o rosto dela deformado todo feio não tinha mais o rosto dela já era só como se fosse uma pele arrancada horrível só eu sei o que eu vi lá e eu perguntei para Deus porque que ela estava sofrendo lá porque aquilo estava me deixando muito mal amados só eu sei o que eu sentia o que eu sinto só de falar e o Senhor falou para mim que ela estava lá naquela grade passando por aquilo porque ela não obedecia porque ela queria usar maquiagem a qual eu dizia para ela não usar ela queria se maquiar andar todo o tempo cheio com o rosto cheio de maquiagem que muitas das vezes não dava nem para a gente ver o rosto dela como era por conta da maquiagem entendeu e o Senhor disse para mim que era por isso que ela estava sendo amolestrada lá pelo inimigo porque ela era desobediente também quando eu falava com ela ela não me obedecia ela levantava a voz para mim ela gritava comigo lavado seja o nome do Senhor e logo depois o Senhor me permitia ir caminhando e aquele amados era tão horrível tudo ali tantos gritos atemorizantes pessoas que estavam ali sendo mesmo encurturadas pelo inimigo e eu vi o meu filho numa grade amados o meu filho ele estava sendo amolestrado pelo diabo o diabo tirava ele de dentro da grade e quebrava as pernas dele e o osso dele vinha para fora e ele começava a gritar e vinha outro demônio e arrancava a orelha dele porque ele estava com um brinco na orelha e eu perguntava Senhor porque meu filho está aí sofrendo Senhor o que foi que ele fez e Deus falou para mim amados que meu filho estava lá porque ele gostava muito do futebol e quando eu dizia para ele não ir mesmo assim ele ia ele deixava para ir para os cultos ele deixava eu ir para a igreja comigo para ir jogar bola ele queria viajar queria ter fama queria ser famoso no mundo do futebol só que Deus amados ele não se agrada do futebol ele não se agrada disso e eu dizia Senhor porque eu estou arrumando a orelha do meu filho e ele gritava muito ele chorava amados ele não aguentava ali porque era muita dor e o Senhor dizia para mim está bem da orelha dele minha filha quantas vezes tu falou para ele não usar o brinco até que tu mesmo tirasse da orelha dele mesmo assim ele foi e furou a orelha amados e ele estava sendo amolestrado por causa disso porque também era desobediente a Deus era desobediente a mim e o Senhor me permitiu andar mais um pouco e eu disse Senhor eu dizia para Deus que eu não aguentava mais estar naquele lugar porque eu também estava sofrendo e por um momento o Senhor me permitiu amar sentir a quentura naquele lugar na minha pele e eu vi uma outra grade a qual estava o filho do nosso pastor aqui da nossa igreja Arca de Deus o pastor Edson o filho dele estava lá amados o Fabrício eu vi o Fabrício lá e aquilo me deixou agoniada eu comecei a dizer para Deus Senhor por que o Fabrício está aqui Senhor ele estava lá no monte com nós ele estava lá orando no monte Senhor com a gente por que ele está aqui e o Senhor disse para mim porque ele não quis abrir a boca dele amados ele tinha vergonha de falar das coisas de Deus ele tinha vergonha de se expressar ele tinha vergonha de falar aquilo que Deus ele mandava é uma pessoa muito tímida o Senhor não se agrada das pessoas tímidas daqueles que tenham vergonha de fazer a obra dele o Senhor não se agrada louvado seja Deus e naquele momento eu me desesperei porque eu disse Senhor mas por que ele te serve ele anda na doutrina Deus e ele só por causa disso Senhor eu disse por que porque minha filha todas as vezes que dava oportunidade para ele ele não queria oportunidade porque tinha vergonha de falar e o inimigo puxava o amado abria a boca dele porque ele não queria abrir a boca dele ele abria a boca dele com muita raiva com muita ira forçado e puxava a língua dele para fora para que ele viesse falar mas ele não falava e o inimigo ficava molestrando ele ali e ele sofrendo naquele lugar por causa só porque ele não queria falar das coisas de Deus só porque ele tinha vergonha que nós não viemos nos envergonhar das coisas do Senhor que nós possamos fazer as coisas do Senhor com amor com alegria com dedicação que viemos deixar o Senhor nos usar para que nós viemos fazer a sua obra e o Senhor disse para mim ele vai ficar aí filha até o dia que ele abriu a boca dele para ele falar da minha da minha palavra até o dia que ele pergui a vergonha a timidez porque os tímidos não é darão o rei do céu e a dali o Senhor me levou e eu fui caminhando e me deparei numa grade é que eu tinha umas crianças nessa grade amados eu nunca imaginei que eu viria crianças do inferno eu nunca imaginei amados que as crianças elas iam para o inferno eu pensava que as crianças elas eram salvas porque elas são inocentes assim diante dos nossos olhos elas são inocentes e eu vi lá a minha das sobrinhas amados elas estavam lá dentro de uma grade junto com muitas de outras crianças que estão lá no inferno também porque elas estavam lá amados elas estavam lá na grade porque elas aprendiam aquilo que o pai delas ensinava elas chamavam palavrão elas desobedeciam elas eram crianças mal criadas elas não queriam obedecer o pai delas não queriam obedecer a mãe e elas são crianças amados e elas aprenderam a chamar palavrões ou fazer o nome do Senhor elas tinham a idade delas amados uma idade eu pensava a palavra do Senhor ela vem dizer sobre a idade da criança quando ela vai para o inferno e elas só tem uma tem sete anos a outra só tem cinco e eu não consigo imaginar porque elas são tão crianças e já estão lá no inferno se elas não tem noção elas tem sim amados porque quando a criança aprende a falar ela aprende a ouvir ela guarda no coração aquilo que ela ouve aquilo que ela aprende então a partir do momento que ela aprende ela tem noção daquilo que ela está falando daquilo que ela está fazendo porque quando nós falamos com uma criança que a gente diz não faz ela não faz e quando a gente diz ela faz ela faz ela já tem noção daquilo que é certo daquilo que não é certo amados então a minha sobrinha ela já estava lá dentro da grave irmãos sabemos que a Bíblia fala para que nós venha ensinar nosso filho no caminho que se deve andar infelizmente tem muito pai hoje em dia mãe que criança de cinco anos estão ensinando a rebolar a dançar até o chão tá entendendo a fazer coisas que não se agrada quantas crianças que o pai ensina a chamar nome então esses pais vão ser responsáveis por esta alma e eles vão pagar pelo sangue delas então a partir do momento que uma criança ela tem entendimento do bem e do mal porque muitas crianças estão perdendo a inocência ainda cedo porque o pai ensina a andar para os caminhos errados entendeu então é por isso que elas estavam lá porque os pais não estão ensinando o caminho que se deve andar amém e aí amado Senhor me permitiu sair de lá porque eu já estava sofrendo muito porque eu não aguentava mais ver elas lá dentro a minha vontade era de chegar até naquela grade e tirá-las de lá de dentro daquela grade né e o Senhor me permitiu ver a mãe dela logo depois a mãe dela amados Deus permitiu que o inimigo tocasse na carne dela o diabo ele tirava porque ela usa amados roupas indecentes ela usa shortinhos e brusas ela anda praticamente quase nua né e Deus abomina isso porque o nosso corpo ele é sempre morado do Espírito Santo de Deus né e ela pega ela põe uma roupa qual não agrada ninguém né principalmente a Deus e o Senhor me mostrou ela lá dentro dessa grade o diabo tirava ela de lá amados com muita fúria e arrancava a roupa dela com toda a pele dela o diabo arrancava toda a pele dela junto com a roupa e ela ficava desfigurada amados dos pés da cabeça e ela começava a gritar desesperada desesperadamente mesmo e eu agoniada ela dizia Senhor amor ela está sofrida e o Senhor dizia sai por que olha como ela anda diante da minha presença minha filha olha como ela está diante da minha presença então é dessa forma que acontece com aqueles que não obedecem daqueles que não cobrem seu corpo e eu fiquei muito temorizada agoniada agoniada mesmo não está mais aguentando bem aqui e de repente eu olho pro lado eu vejo uma outra grade e naquela grade estava meu estava meu primo amado meu primo ele já foi servo de Deus ele já serviu muito ao Senhor ele pregava ele louvava ele fazia muita obra de Deus porque ele se deixou levar pelas drogas e a droga tomou conta da vida dele e o Senhor me mostrou ele lá dentro da grade o cigarro que ele fumava amado lá não era cigarro não eram os bichos que entravam por dentro da boca dele e comiam ele por dentro todinho amado e eu começava a ver o corpo dele sendo devorado eu começava a ver o corpo dele a caveira do corpo dele sendo devorado amado e depois ele voltava tudo de novo a carne dele aqueles bichos entravam de dentro dentro dele de novo começavam a devorar ele de novo e depois tudo de novo e depois tudo de novo e ele começava a sofrer ali e ele não conseguia sair dali ele se agoniava rolando para o chão e eu já estava também agoniada de ver aquilo e eu disse para o Senhor Deus por que ele está ele e o Senhor disse que ele teve a oportunidade ele teve a oportunidade amado mas ele não quis ele não quis a oportunidade que Deus deu para ele e ele ainda está lá porque ele está se contra da mesma forma ele não mudou e eu via também amado o meu cunhado o meu cunhado ele estava numa grade separada onde fica só os assassinos onde fica aquelas pessoas que cometem assassinatos aquelas pessoas que cometem estrupo aquelas pessoas que roubam aquelas pessoas que tiram a vida das outras pessoas ele estava lá e ele estava sendo torturado amado o diabo atirava nele todinho e ele era tudo furado até a carne dele não prestava para nada amado da mesma forma como ele tratava as pessoas aqui no mundo atirando atirando nas pessoas tirando nas pessoas aquilo que não era dele assim o diabo estava fazendo com ele lá naquele lugar e aí eu via ele lá e eu dizia senhor tu falasse para ele senhor tu avisasse ele muitas vezes ele não quis obedecer a tua voz e ele estava condenado amado o senhor falou para mim que ele estava condenado e aquilo me deixou muito triste porque eu mesmo preguei para ele muitas vezes eu mesmo falei para ele a palavra do senhor passei testemunhos e passei revelações que Deus tinha me dado para ele e tantas outras pessoas mas mesmo assim ele não quis obedecer e ele está condenado lá o louvor do senhor nome do senhor e eu vi uma outra grade amados onde tinha mais mulheres e nessa grade estavam lá duas mulheres que elas eram uma ela era daqui da congregação agora ela não se faz mais presente aqui que é a nossa irmã Adriana e a outra é a nossa irmã Anny que ela é daqui da congregação Arca de Deus e elas também estavam lá na grade presas sendo amolestradas pelo diabo e quando eu vi elas amadas eu também fiquei muito surpresa e comecei a chorar e me desesperar porque elas elas cantam no coral elas davam palavra elas tinham oportunidade dentro da igreja mas elas estavam lá na grade porque amadas porque elas deixaram o inimigo usar os lábios delas elas deixaram os lábios pelo adversário permitindo o diabo tocar na boca dela falando aquilo que não é para falar o Senhor o Senhor não é amados eu vou falar aqui porque eu tenho ordem para falar o Senhor não é com o seu foqueiro o Senhor não é com pessoas que falam mal do seu próximo o Senhor não é com aqueles que falam mal dos seus irmãos o Senhor não é com aqueles que falam mentira que inventam fofocas que inventam coisas que Deus não falou amados Deus não é com essas pessoas e elas tivam se deixando ser usadas por esse inimigo deixando o diabo tocar na língua dela na boca delas para falar mal dos irmãos para falar palavras a qual o Senhor não falou e elas estavam lá sendo condenadas o diabo cortando a língua delas para fora colocando a língua delas para fora e cortando tudo em pedacinho e elas estavam sofrendo ali por conta da sua língua que não guardaram não guardaram a sua língua e por causa da desobediência amados sabe por que também elas estavam lá porque elas têm autoridade sobre o marido e o Senhor não permite isso o Senhor não permite elas querem falar mais alto que o marido elas querem se impor fazendo coisas que Deus não se agrada achando que está oculto dentro da casa fala e acha que ninguém vai saber só que Deus está com os olhos de fogo sobre o nosso as vidas contemplando tudo o que nós fazemos o Senhor está vendo mas nada fica oculto diante de Deus não é porque nós estamos em quatro paredes achando que ninguém está vendo que ninguém está contemplando mas Deus Ele está contemplando e aí a pessoa infelizmente o outro também acabou contando amados acabou contando porque eu vou falar porque ele pôr direito como marido ele tinha direito eles têm o direito de falar como marido e relatar tanto para a igreja como para o pastor que é o presidente da igreja que está na frente da obra só que as pessoas amados elas acabam ocultando as coisas tentando passar a balsa não é em cima não é em cima daquilo que não tem como passar a balsa não tem amados porque o Senhor Ele não é com esse tipo de gente isso serve para mim serve para todos nós amados para nós que somos mulheres até para os homens também entendeu porque nós temos que respeitar um ao outro o Senhor Ele nos continuou uma carne só e a mulher ela tem que ter respeito sobre o seu marido e o Senhor falou para mim que elas estavam sofrendo lá sim porque elas querem ter autoridade dentro da casa e o Senhor não deu autoridade para a mulher não o Senhor deu autoridade para o marido foi ele que o Senhor levantou como cabeça não foi a mulher então elas estavam sofrendo lá e o Senhor me mostrou uma outra grada também onde tinha outras mulheres e no meio dessas mulheres amados estava uma outra irmã que também é daqui da congregação sabe que eu me tristeço amados porque nós vemos tantas pessoas que nós convivemos com elas todo o tempo entendeu e jamais nos imaginamos que elas são desse jeito que são pouco e essa irmã ela se chama Solange eu perguntei para Deus Senhor por que Solange está na grade Senhor e o Senhor disse sabe por que ela está na grade porque ela não consegue liberar as coisas para as pessoas ela nega as coisas para as pessoas ela tem a mão muito fechada ela quer tudo só para ela tudo que ela tem tem que ser vendido não consegue doar nada não consegue dar nada é uma pessoa viciosa tem ambição e o Senhor não se agrada amados o Senhor disse que nós temos que ajudar uns aos outros o Senhor nos ensinou isso ajudar o seu próximo amar o seu próximo como a si mesmo e ela não consegue fazer dessa forma amados e o Senhor estava condenando ela lá naquele lugar porque ela é uma pessoa viciosa não consegue até liberar perdão muitas das vezes as pessoas falam as coisas e ela guarda dentro do coração aquilo e o Senhor não se agrada no coração cheio de ódio no coração cheio de ira no coração cheio de rancor Deus não se agrada Deus não ensinou ter amor amados ele disse que o maior de todos os dores é o amor e muitas das vezes as pessoas deixam de ter amor e guardam coisas que não agradam a Deus e o Senhor não se agrada e ela estava lá sendo molestrada assim por adversário o diabo cortava a mão dela sabe por que amados porque ela não conseguia dar nada para ninguém ela não conseguia dar nada para ninguém ela colocava a mão para trás e o diabo colocava a mão dela para frente e dourava as mãos dela e ela começava a gritar a gritar a gritar e ela dizia Senhor me perdoa me perdoa Senhor me perdoa mas amado tem que ser perdão de coração a gente pedir perdão da boca para fora não adianta a gente tem que vir daqui dentro de nós quando a gente dizer para Deus nos perdoar é que nós viemos realmente praticar o perdão porque não adianta eu dizer para o prato Deus que ele me perdoe pelo meu pecado se depois lá na noite eu vou continuar praticando da mesma maneira e Deus vai continuar me castigando vai continuar permitindo que aconteça essas coisas na minha vida então amados ela estava lá sofrendo por conta disso e o Senhor ele me permitiu ver alguns parentes meus lá também amados eu vi meus irmãos lá eu vi meus familiares a maioria tudo lá sendo coordenado eu tenho um tio que faz 5 anos que ele morreu eu não estou mal lembrada é 5 anos amados ele era um homem muito ruim para minha tia porque ela era evangélica e ele não queria ir para a igreja com ela ela convidava ele para ir para a igreja ele não queria ir não queria ir e ele comprou uma moto para ele Deus já tinha falado para ele sobre a moto mas mesmo assim ele insistiu amados ele insistiu quando foi um dia ele saiu nessa moto e foi por um tremor eu falava por um tremor e aqui a gente chama nossa viagem e amados o senhor permitiu porque tudo que acontece amados nessa terra é permissão do senhor é ele que permite e o meu tio sofreu um acidente muito horrível e da mesma maneira que ele sofreu um acidente eu vi ele lá no inferno ele caiu da moto amados e bateu com a coluna dele numa árvore e a coluna dele se batiu no meio e ele se arrastava pelo chão gritando por misericórdia por misericórdia amados ali ele faleceu sem Jesus sem ter a oportunidade de aceitar Jesus e dizer para Deus que ele queria ele como único suficiente Salvador e agora ele está lá no inferno e agora ele está lá no inferno amado sofrendo e da mesma maneira que eu vi ele ela é assim que ele está lá andando se arrastando lá gritando gritando por misericórdia até hoje ele vai ficar gritando amados até o dia que Jesus vier nessa terra porque para ele já não tem mais a oportunidade já não tem mais a oportunidade paz do Senhor meus irmãos só relatando aqui que a irmã ela viu muitas pessoas que ainda estão vivas aqui na terra e viu no inferno porque irmão no mundo espiritual quando uma pessoa ela já está em desobediência com Deus na terra a alma dela já está aprisionada nem de grade então no momento que a irmã ela vê as pessoas sendo torturadas é Deus permitindo ela ver o que vai acontecer com elas se elas não se arrependerem então tem muitas pessoas que estão vivas na terra mas a alma está aprisionada porque não está agradando ao Senhor esse é o mundo espiritual amém meus irmãos e eu continuei lá amados eu já estava já não estava mais aguentando eu disse para o Senhor eu não aguento mais sofrer aqui vendo essas pessoas sofrerem mas o Senhor disse para mim que ainda tinha que ver mais coisas amados e ouvindo uma grade a filha da nossa irmã que também é daqui da igreja a nossa irmã Edneia eu vi a filha dela lá amados sendo torturada pelo adversário e ela estava lá amados sendo torturada porque ela não queria obedecer a voz do pastor porque ela não queria obedecer a voz da mãe dela porque ela não queria obedecer ninguém sabe por que ela estava lá porque ela queria andar de salto dentro da igreja e ele já tinha sido falado e falado mas mesmo assim ela queria continuar andando ah mas irmãos é um saltinho um saltinho amado vai levar muita gente para o inferno um saltinho de nada vai permitir que a gente vá para lá amados nós temos que ser obedientes aí eu vi ela lá amados ela gritava tanto ela gritava tanto amados tanto tanto imagine você comigo um pedaço de ferro entrando dentro do seu pé e você sendo obrigada a ficar com aquilo dentro do seu pé e se colocada de pé amados era dessa forma que o diabo estava fazendo com ela ela queria andar de salto toda e andar amados mas da maneira do diabo lá no inferno o inimigo enfiava amados um pedaço de ferro no pé dela no calcanhar dela e fazer ela ficar de pé à força amados e ela não aguentava e ela começava a gritar e ela começava a gritar a gritar e gritar e ela não aguentava aquela dor mas porque era muito grande e quando eu vi aquilo parecia que doia em mim também porque é uma coisa muito horrível e eu disse senhor por que senhor e ela ia continuar lá amados enquanto ela não trocasse o sapato dela amados enquanto ela não obedecesse a voz do pastor enquanto ela não obedecesse a mãe dela ela também o senhor falou pra mim que ela estava lá porque também ela era rebelde ela era uma pessoa ela é uma pessoa rebelde o senhor disse pra mim que ela é uma pessoa desobediente ela não sabe escutar ninguém ela não sabe obedecer as pessoas se alguém falar alguma coisa ela levanta contra aquela pessoa e o senhor não se agrada o senhor não se agrada dessas pessoas amada e ela ficou lá sofrendo na grade eu vi a minha irmã lá também pra uma glória do senhor hoje ela está com o senhor jesus porque ela obedeceu aquilo que foi passado pra ela ela também estava lá sendo monestrada ela saiu porque ela pintava o cabelo dela de amarelo ela pintava o cabelo dela de vermelho ela não queria saber amada e eu falava pra ela não toca no teu véu porque Deus ele vai te cobrar não toca no teu cabelo porque o nosso cabelo ele é ele é sagrado o senhor nos deu ele como o nosso véu e o senhor disse que a gente não é permitido tocar no nosso véu e ela não acreditava naquilo que eu falava amados ela não acreditava e cada vez que eu ia na casa dela ela estava com o cabelo de uma cor quando não ela corre com o cabelo alisado e eu dizia para de fazer isso no teu cabelo não vai estragar ele hoje amados o senhor permitiu ela se reconciliou com jesus ela voltou pra jesus mas hoje amados ela está com o cabelo tão pequenininho ela tinha um cabelo lindo comprido todo cacheado e hoje eu olho pra ela com o cabelo dela tão pequeno amados tão pequeno tão pequenininho o senhor permitiu cair todinho o cabelo dela amados o cabelo dela caiu todinho e quando eu vi ela que eu vi o cabelo dela que salvou como eu disse eu falei pra ti obedecer amor do senhor que não era pra te ter tocado com o teu cabelo que eu li pra ela amados e ela estava sendo lá molestrada pelo diabo lá do inferno ficou contadiza porque ela pitava o cabelo dela inimigo a gente sabe o que o diabo fazia amados o diabo derramava o caldeiro na cabeça dela e ela ficava toda deformada careca sem nenhum fio de cabelo amados e ela começava a gritar amados ela começava a gritar amados sofrido muitas das vezes amados o pastor ele fala o irmão ele fala com a gente entendeu pra que a gente não venha tocar no nosso cabelo pra que a gente não venha tocar no nosso corpo pra que a gente não venha mexer em nada daquilo que Deus ele criou amados mas muitas das vezes nós somos desobedientes muitas das vezes nós fazemos o contrário daquilo que é pedido pra nós e nós sofremos a consequência por causa da nossa desobediente hoje ela está lá daquela forma ela deseja ter o cabelo dela grande como era antes e já está com uns três meses eu acho que o cabelo dela não cresceu nada está do mesmo jeito da mesma bandeira pequenininho agora ela tem o cabelo preto porque ela pintou de preto porque estava louro quando começou a cair agora ela está com Jesus que a menina com Jesus porque ela deu voz sabe amados pra Deus depois que o cabelo ela caiu ela caiu foi que ela também ia dar a voz pro Senhor mas ela só se reconciliou mesmo porque o Senhor lhe permitiu que eu falasse isso pra ela e hoje eu estou falando pra vocês amados se Deus ele fala é porque ele nos ama é porque ele não quer o nosso mal tudo que o Senhor quer da gente é obediência e muita gente está sofrendo lá no inferno pensando que está bem aqui na terra mas a alma está oferecendo lá amados no inferno está sofrendo está sendo amolestrada e o Senhor ele me tirou de lá amados por um momento o Senhor ele me tirou de lá porque eu não estava mais aguentando e eu fiquei num lugar escuro e eu conversaria muitos demônios e aqueles demônios eles gritavam gritavam muito feio eu quero dizer uma coisa pra vocês amados que até os demônios eles sofrem lá no inferno sabe porque eles sofrem quando eles não conseguem amados uma alma aqui na terra quando eles não conseguem levar uma alma lá pro inferno porque quem manda lá é o diabo amados eles são só mandados são anjos malignos mandados por satanás enquanto eles vêm aqui na terra pra tentar atingir alguém e eles não conseguem eles voltam pra lá e lá eles vão ser amolestrados da mesma forma que aquela pessoa ela ia ser amolestrada e lá eu ouvi amados muitos demônios sendo amolestrados também vocês podem até mais pensar mas como se eles vivam no inferno se eles fazem a vontade do diabo amados eles já foram também anjos já moraram no céu também e assim como os anjos são mandados pelo nosso Deus no céu eles são mandados lá no inferno por satanás e se eles não obedecerem eles também vão sofrer consequência e aquele escrito me deixou muito muito temorizada e aquilo me deixou com a minha cabeça virada e depois o senhor me tirou de lá de onde eu estava e o senhor me levou amados em outro lugar nesse lugar amados eu via outras pessoas que algumas pessoas eu vou dizer que eu conheço umas eu já conheço porque o pastor me falou que são não conheço a vida delas nunca vi elas assim pessoalmente mas o senhor me levou num lugar também onde essas pessoas estavam sofrendo e uma dessas pessoas amados quando eu cheguei lá nessa parte que eu me deparei com ela lá eu não suportei ver eu não suportei ver mas eu não acreditava eu não acreditava que eu via ele que eu ia ver ele lá amados eu não acreditava que eu ia ver ele lá e ele estava lá no inferno amados pela sua desobediência e essa pessoa amados nós conhecemos todos nós conhecemos aqui e pessoas aí fora também conhecem nosso pastor Ivanilson quando eu vi ele quando eu vi eu disse pra ele porque tu tá aqui eu comecei a falar pra ele porque tu tá aqui porque tu tá aqui tu tava lá tu tava lá eu comecei a falar pra ele amados só que ele não podia me responder ele não podia falar pra mim amados sabe ele tava lá porque ele passou por cima da autoridade do senhor ele tava lá no inferno amados porque ele não quis obedecer porque ele foi um desobediente o senhor não era com ele amados quando ele saiu da congregação de onde ele estava o senhor não era com ele ele saiu de lá por debaixo da bênção do homem mas não por debaixo da bênção do senhor Deus ele falou pra mim que ele não foi abençoado pelo nosso senhor jesu não ele pensa amados que Deus é com pessoas que faz movimento e o senhor não se agrada disso ele saiu de lá amados porque ele ele gosta do movimento ele gosta de de outras coisas e e o senhor ele não é com essas pessoas amados e ele está lá sendo condenado porque ele não viu o amor do senhor ele foi rebelde amados quando o senhor disse pra ele que era pra ele esperar e o senhor mostrou pra eles através do servo dele ele disse que ele tinha tido um sonho e nesse sonho Deus mostrava uma placa pra ele só querendo entender o que Deus ele estava falando com ele ele entendeu amados o que Deus ele estava falando e ele queria fazer a sua própria vontade e ele fez e por conta dele ter feito isso ele está hoje sendo molestrado por satanás também e na mesma grade que eu vi ele amada eu vi o outro pastor que também era daqui da nossa congregação eu vou falar algo pra vocês que eu te decidi pastor que que é o nosso pastor Francisco ele estava aqui no cu e o senhor me deu uma visão com ele e nessa visão o senhor me mostrava ele morto e eu não consegui entender a visão e eu fui orar na minha casa e o senhor falou pra mim que a morte dele não era carnal não era essa carne que é morrer não mas era espiritualmente e eu avisei ele eu chamei ele falei pra ele pastor posso me passar algo de Deus ele disse pode eu disse o senhor me mostrou pastor a sua vida o senhor morto mas não é morto aqui você é morto espiritualmente e amado não passou muito tempo ele saiu daqui amados por debaixo da desobediência e ele está lá na grade amados ele está lá preso no inferno essa alma está lá sofrida porque ele foi desobediente ele está lá sua esposa está lá como havia relatado agora porque ele saiu por debaixo da desobediência não obedecer a voz do senhor o senhor amado ele não constitui os pastores na terra por acaso não o senhor ele constitui o homem na terra para que ele venha também ter autoridade e ele não quis obedecer a autoridade terrena e não quis obedecer a autoridade celestial ele saiu por debaixo de maldição eu digo isso porque ele não recebeu bênção não celestial e vem daqui amado e ele está sofrendo lá e eu vou dizer para ele e para o nosso pastor que Deus está dando a oportunidade para eles para que eles venham se arrepender para que eles venham se voltar para que eles venham colocar no coração deles o perdão porque eles não estão perdoados não amado e nem conseguem liberar perdão nenhum dos dois e o senhor vai cobrar eles amado eles estão calma preso lá mas o senhor vai cobrar eles aqui na terra rapaz do senhor pastor Ivanilson pastor Francisco se eu ouvire aí o relato da irmã saiba meu irmão que a minha casa está aberta se os irmãos quiserem vir conversar comigo entendeu eu estou aqui de coração aberto para nós conversar e orar a Deus para tomar aí uma direção na vontade do senhor para que Deus venha perdoar os irmãos eu creio que Deus tem uma grande obra na vida dos irmãos enquanto a vida a esperança enquanto a vida a esperança a bíblia diz que os exaltados serão humilhados mas aqueles que se humilham serão exaltados entendeu meus irmãos então não endureçarem os vossos corações quando ouvirem a voz do senhor teu Deus e o senhor me permitia haver uma outra grade nessa grade estava o bom hóstico que ele também é daqui da congregação eu creio que ele já faz parte do nosso ministério e ele estava lá amado sendo condenado molestado por causa da prostituição porque ele também não obedeceu a voz do senhor pai do senhor irmão esse irmão hóstico quando ela viu sábado lá no arrebatamento que foi no monte até sábado ele estava conosco na igreja semana passada ele estava caminhando porém ele não fazia parte já da membresia de Santa Ceia por algumas coisas que estavam acontecendo na vida do irmão porém o irmão já estava se drogando já escondido mas estava caminhando para a igreja ele não tinha mais oportunidade até então não sabia que ele estava se drogando ele não tinha oportunidade na igreja até mesmo pelo fato de não vir para oração não vir buscar então ele ficou encostado ele já era batizado e o que é que aconteceu sábado ainda até sexta-feira ele estava aqui na igreja e quando foi sábado a noite nós estávamos no monte orando e a irmã foi arrebatada e viu ele lá sendo amolestado a alma dele e o que é que acontece quando foi no sábado mesmo a noite de madrugada ele estava usando droga aí caiu a máscara e ele foi vendeu tudo que tinha dentro da casa e agora está aí andando aí não sei nem por onde então a irmã viu ela no sábado sexta-feira ele estava aqui na igreja ainda eu chamei ele fez uma reunião com ele falei que o diabo estava arrumando um laço para ele e ele não vigiou então o fato de ele estar lá no inferno é porque já vinha desagradando a Deus já com alguns atos que estava fazendo escondido perante um homem mas Deus estava vendo tudo de Deus ninguém se esconde Deus ele é santo Deus ele é poderoso nós temos que entender que nós somos o pó da terra o barro nós estamos na mão de Deus de Deus não se deixe escarnecer tudo aquilo que o homem semeia isso também se fará diz a palavra de Deus amém meus irmãos e eu vi a ele lá na grade eu não sabia do que estava acontecendo com a vida dele porque poucas vezes a gente veio para cá e o senhor falava para mim que ele estava lá por causa da prostituição porque ele estava se prostituindo porque ele estava fazendo droga com o poço que o senhor falou para fazer com o poço que não agradavam ao senhor e agora ele está lá condenado amado para dar a graça do inimigo e lá você não foi mostrado para Satanás e eu vi a também dar a graça da nossa irmã Silvia muitas das vezes amado a gente não quer falar as coisas porque nós não queremos perder ninguém e eu olhava para a irmã que dentro da congregação amado que uma pessoa era uma pessoa humilde era uma pessoa boa só que infelizmente faz muitas das vezes nós não deixamos levar pela malícia de Satanás que a nossa irmã amada se eu vou falar que ela está lá na graça porque ela se deixou ser levada e caiu no alto amado que Deus ele não não se agrada quando nós não somos casados amado que nós nos informemos com uma pessoa e nós fazemos lá aquilo que não é permitido a Deus antes do casamento o Senhor também nos contê-lo e eu não sabia de nada do que estava acontecendo não sabia de nada e o Senhor falou para mim que ela estava lá porque ela tinha caído com esse varão aí que é o nosso irmão o hóstomo que era nosso irmão o hóstomo né e estava se prostituindo com ele e o Senhor ele não nos deixa enganado quando ele quer mostrar ele mostra e ela está lá e o Senhor mandou dizer para ela que Deus ainda está dando oportunidade para ela e ela precisa pedir perdão para Deus ela precisa me renovar a aliança dela ela precisa falar para que o Senhor não venha condená-la naquele lugar e o Senhor e o Senhor me mostrou uma outra pessoa lá que eu não lembro o nome dela o pastor já havia me falado o Senhor o Senhor para esse homem ele é um pastor ele é um pastor e ele amado ele está sendo condenado por Deus porque ele está com uma mulher que não é dele ele está nesse casamento ao qual o Senhor não permitir ter feito a obra do Senhor de qualquer maneira de qualquer jeito falando que é homem de Deus está pregando o evangelho e está com uma mulher que não é dele amado e Deus não está se agradando disso a paz do Senhor meus irmãos esse pastor ao qual ela viu ela viu pelas fotos ele que nós temos dele esse é o pastor Cleito para quem não sabe o pastor Cleito estava em Porto Alegre fazendo a obra junto com o pastor Diego e o pastor Cleito escandalizou a obra em Porto Alegre caiu no ato de adultério e o pastor o pastor Diego mandou ele de volta para Belém aqui em Belém eu chamei a atenção do pastor e o pastor Ivanilso está de testemunha que na época estava junto comigo na igreja eu e o pastor Ivanilso chamei a atenção do pastor Cleito falei para ele se arrepender nós demos a punição para ele ficar punido afastado da obra do Senhor por um tempo para se humilhar diante de Deus entendeu meus irmãos e ele não quis receber a punição ele falou que Deus tinha chamado ele para fazer a obra mas porém estava fazendo a obra de qualquer maneira e ele não quis obedecer a minha ordem e a ordem do pastor Ivanilso que estava comigo na época na igreja e nós chamei o pastor Ivanilso é prova disso e ali nós falemos para ele para ele se arrepender e ele não quis se arrepender e ali Deus me usou para ele que o diabo ia bagunçar com a vida dele se ele saísse daquele jeito na igreja na desobediência o diabo o diabo ia botar na igreja na igreja de porta larga ia fazer ele deixar da mulher dele e ia para para o segundo casamento e ele não deu ouvido ele falou que Deus era com ele e quando ele saiu da igreja em pouco tempo ele começou a distorcer tudo o que pregava na igreja de porta larga e ele foi a mulher dele deixou ele pelos escândalos que aconteceu a mulher dele deixou dele e hoje em dia ele está casado com outra mulher e está fazendo a obra no ato de adultério no segundo casamento na prostituição e na desobediência então se ela viu a alma dele lá no inferno já lhe condenada ele também tem que se arrepender pastor Cleide se tu ouvir este vídeo te arrepende te arrepende quanto é tempo te arrepende quanto há vida e esperança volta para tua esposa vem te humilhar para Deus entendeu botar tua vida no altar o céu não é brincadeira a porta ela é estreita o caminho também é estreito Deus não é brincadeira irmão Deus é justiça Deus é amor mas Deus é justiça muitas vezes nós temos pregado duro aqui e pessoas pensam que é de nós mesmos mas não é é o Espírito Santo de Deus que tem cobrado a sua igreja amém meus irmãos pode falar dele ele estava lá eu vi ele lá sorpreendo também ele estava alustrado por Satanás porque ele foi desobediente ele não quis desobedecer ele saiu por limpar de maldição ele se envolveu com uma mulher que não era dele o Senhor disse para mim olha minha filha como ele está olha o que ele está fazendo o Senhor mostrou ele para mim lá dentro da congregação ele fazendo a obra e o Senhor não estava se agradando pregando a palavra que não era que Deus estava mandando ele pregar e o Senhor estava condenando ele na mata porque ele estava condenando a obra de qualquer maneira e o Senhor não aceita isso o Senhor não aceita e logo depois eu vi uma outra grade deixa eu falar irmão como foi que nós deduzimos que era o pastor Cleito porque quando a irmã estava no arrebatamento no monte Deus fala olha está vendo esse homem aqui ela falou quem é ele lá no arrebatamento no monte e Deus falou esse homem afrontou meu servo estava na minha igreja e saiu e está no segundo casamento então eu deduzi que era ele que o único irmão que estava conosco na obra e saiu rebeldemente afrontando nós falando mal de nós falando mal do ministério falando mal da igreja era o pastor Cleito foi quando eu peguei a foto e a mostrei para ela ela falou é esse mesmo o pastor que estava lá entendeu irmão então as coisas de Deus é séria é séria a coisa do Senhor e Jesus está voltando e Deus não é brincadeira Deus não é brincadeira o próprio Senhor falou na boca dela irmão que de 100 crente lá no monte eu ouvi isso Deus falando de 100 crente só vai se salvar 3 de 100 crente então irmão de 100% da igreja é 3% só da igreja que vai subir misericórdia irmão Jesus está voltando irmão acorda desperta enquanto a vida Jesus está voltando a nossa luta não é contra a carne nem sangue mas se é contra os principais do potestado hortes celestiais Jesus está voltando igreja vamos se posicionar com o Senhor enquanto há tempo amém irmão o Senhor me mostrou lá um outro pastor eu não lembro o nome porque eu guardei uma antena na minha cabeça que é o pastor de Lucesa e o Senhor falou pra mim que ele está sendo condenado lá também ele está sendo condenado amado porque ele também foi desobediente ele também não obedeceu a Deus não ele não obedeceu o homem na terra ele foi rebelde ele se levantou contra os profetas do Senhor ele se levantou contra os servos do Senhor saiu falando coisas que não era pra ele ter falado mentiu enganou as pessoas enganou o servo do Senhor achando que Deus ele não estava vendo amado achando que Deus ele não estava vendo ele lá de cima tentou enganar as pessoas aqui na terra mas o Senhor ele contempla tudo e o Senhor condenou ele ele está condenado amado porque ele está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira de qualquer jeito ele também disse o Senhor pra mim que ele também é um prostituto porque ele não obedece a voz do Senhor ele faz da maneira que ele quer do jeito que ele quer ele pensa que ele está escondido ele está escondido dos homens de Deus ele não está escondido não amados ele faz as coisas ocultas diante do homem diante de Deus ele não está oculto porque Deus está contemplando a vida dele no momento que o Senhor me arrematou lá o Senhor me mostrou uma tela e o Senhor mostrou lá como ele estava lá o Senhor disse pra mim que ele estava falando com o homem esse homem lá ele é um traficante lá onde ele mora e ele dizia pra ele que Deus era com ele e aonde que a primeira diz amada que Deus é com o traficante e o Senhor disse pra mim que ele se envolve com uma pessoa que o Senhor não se agrada ali aquela pessoa amada ela tem armas e drogas e ele pega o dinheiro daquelas pessoas lá e diz que está fazendo a obra colhe dinheiro sujo pra ajudar pessoas e as pessoas pensam que ele é homem de Deus engana as pessoas amada e Deus não se agradou disso e o Senhor está furioso com ele o Senhor está furioso com ele amada e a alma dele está sendo condenada lá no inferno também porque ele é desobediente e ele é muito rebelde ele saiu por debaixo de maldição abriu ministério a qual o Senhor não permitiu a qual o Senhor não estava no meio amada e o Senhor falou pra mim amada o Senhor disse pra mim que o Senhor era com ele o Senhor andava lado a lado com ele amada o Senhor disse pra mim lá no monte quando foi arrebatar o Senhor disse eu já tinha trazido ele comigo minha filha ele já tinha sido arrebatado e levado até o céu amada e já tinha contemplado a glória do Senhor mas mesmo assim ele se deixou ser corrompido se corrompeu com o dinheiro se corrompeu com a fama queria ser famoso queria ser maior queria ser mais do que todo mundo mas Deus não se agrada dessas coisas amados Deus não se agrada e se ele está ouvindo eu estou falando aqui porque Deus me permitiu falar porque o Senhor falou pra mim que era pra me falar tudo que ele estava me mostrando e que não era pra me ficar calada que era pra me falar porque ele ia me cobrar e se hoje eu estou falando aqui porque o Senhor me permitiu falar mas eu não conheço a vida desses homens eu nunca vi eles nunca teve contato com eles não sei da vida deles mas o Senhor não deixa nada oculto o Senhor permite que nós mesmos para que venha ser relatado para que eu e seus servos não venham continuar sendo enganado se você que está aí que olha o vídeo desse homem vigie porque você está sendo enganado não é aquilo que você vê meu amado muitas das vezes nós olhamos a aparência e não sabemos o que está dentro e o que está dentro desse homem não é o Espírito Santo de Deus não mas o Senhor falou para mim que não é o Espírito dele que age mais lá não e ele está sendo condenado por causa disso o pastor Júlio César para quem conhece o pastor Júlio César sabe que o pastor Júlio César começou na verdade começou pregando a santidade mas o diabo enganou o pastor Júlio César através da fama do Youtube do dinheiro assim também como tem enganado muitos pastores aqui no Youtube então vai aí um alerta de Deus para a vida de muitos pastores cuidado cuidado que o diabo ele é mentiroso cuidado o que você está fazendo você pastor que está filmando tudo o que faz filmando dando comida filmando entregando sexta baixa isso Deus não se agrada entendeu a Bíblia fala que aquilo que uma mão faz a outra não veja Deus não se agrada disso então cuidado porque isso está fazendo está entendendo o diabo enganar muitos crentes muitos crentes então vigia na terra enquanto a vida é esperança você tem que ser reconhecido pelo seu caráter como pregador e todos aqueles que quiserem ajudar que venham ajudar impulsionado pelo Espírito Santo sem precisar emocionar ninguém eles tentam te conhecer o teu caráter tua pessoa e te ajudar a obra do Senhor sabendo que tu vive e prega Deus ele vai tocar nos corações eu sei que tem muitos pastores que precisam de ajuda de Youtube com certeza não é pecado ser ajudado pelo Youtube mas é pecado que está querendo emocionar as pessoas para receber ajuda e muitos desses homens tem se corrompido tem conversado na verdade e conforme vai andando o diabo ele vai enganando então o pastor judiciário foi um homem levantado por Deus só que se corrompeu irmão se corrompeu por causa da ganância do dinheiro do egoísmo da soberba quem conhece o pastor judiciário desde o começo como eu conheço está entendendo sabe que ele decaiu entendeu que isso foi até o motivo igreja entendeu para nós abrir esse ministério igreja arca de Deus porque nós outra hora estava junto com o pastor judiciário fazendo a obra mas quando ele começou a se corromper Deus me revelou a ponto que Deus me arrebatou em espírito até o céu e Deus entregou uma chave ao qual eu abri esse ministério igreja arca de Deus no último dia ao qual no começo foi muito apedrejado tanto eu como o pastor Diego aqui que está na live foi uma apedrejada porque pensava que nós tínhamos traído o pastor Júlio César mas não era nada disso quem era espiritual estava sabendo o que estava acontecendo o pastor Júlio César tinha se corrompido ele sabe disso ele sabe que não está mais na direção de Deus e hoje em dia o espírito enganador anda enganando o pastor Júlio César e se tu está vendo meu irmão esse vídeo te arrepende cara te arrepende olha o que o diabo fez contigo irmão destruiu a tua família destruiu a tua casa nem igreja tu tem mais dirigindo tu está entendendo o diabo ele é astuto irmão a bíblia diz não se gloria o sábio na sua sabedoria mas todo aquele que se gloriar se gloria nisso e me conhecer diz o senhor então é tempo de se arrepender pastor Júlio César é tempo de se arrepender te humilhe enquanto há tempo meu irmão porque o inferno não é brincadeira e tu sabe porque Deus já te levou até o inferno e Deus te levou até o céu e tu se deixou ser levado para os tesouros terrenos aonde a bíblia diz que as traças e os ferrujos tudo consome mas acumular e tesouro no céu onde o ferrujo não consome e aonde a traça meus irmãos não corrói então te arrepende enquanto há tempo meu irmão Jesus está voltando e vocês pastores do youtube tomam muito cuidado com isso tomam muito cuidado porque tem muito pastor no youtube que até mesmo começou pregando a doutrina mas agora o diabo está enganando e está até mesmo fazendo vista grossa com a doutrina do senhor está entendendo para não abater pessoas que estão do outro lado com uma vida de qualquer jeito então Deus nós escolhemos irmãos como profeta para pregar a verdade quem quiser estar conosco que venha estar pela verdade não para estar emocionando ninguém não porque Deus irmão está vendo todas as coisas então se arrependo enquanto há tempo Jesus está voltando a porta é estreita e o caminho também é estreito irmão pode ver a porta é estreita o caminho também é estreito Jesus falou no monte de cem crente vai subir três de cem crente vai subir três misericórdia igreja acorda que Jesus está voltando amém pode falar irmão dele que Deus já mostrou e aí o senhor me falou me falou dele né eu não sabia quem era quem era ele porque quando eu fui para a congregação já era a arca de Deus já não era mais a congregação que era antes a qual ele participava junto com o pastor Wagner e quando eu vi ele lá e o senhor começou a falar e aí depois os irmãos tentificaram e falaram para mim e eu eu tomei bem que era porque depois eu vi eu vi amados ele lá eu vi o senhor me mostrou a vida até entendido como se fosse um telão que tivesse aberto diante de mim foi a única pessoa que eu consegui ver fazendo as coisas como Deus não se agradava entendeu uma pessoa que se desfaça se desfaça de serve de Deus amados que uma hora é uma pessoa e outra a hora é outra uma pessoa que diz que faz a obra do senhor chega até outras pessoas engana as pessoas fazendo com que as pessoas venham acreditar o que ele não é e Deus ele não está se agradando da vida dele e ele está condenado lá sim enquanto ele não se arrepender a alma dele vai permanecer lá sofrendo e Deus está dando oportunidade para ele porque ainda está com vida na terra para quem vinha se arrepender e se voltar atrás e pedir perdão para Deus mas perdão de coração o senhor falou para mim que tinha se corrompido eu não sabia eu não sabia de nada a vida desse homem eu não sabia nem que ele se metia com tráfico com droga com arma porque o senhor mostrou para mim lá isso o senhor mostrou para mim ele com pessoas que eu não agradava a Deus e se eu estou falando aqui é mais porque Deus falou para mim falar eu não quero ser condenada porque eu vou me calar porque o senhor disse que se eu me calasse ele ia me cobrar e eu estou falando porque Deus mandou eu falar e depois disso o senhor me permitiu sair de lá de onde ele estava e ele me levou numa outra grade nessa grade eu vi uma senhora e essa senhora padre era uma senhora lá da minha rua que ela é da Deus de amor que ela já é bem idosa que ela passa por mim todos os dias ela fala paz senhor irmão paz senhor eu dou paz senhor mano porque eu não conheço a vida dela eu vejo aquilo que está diante dos meus olhos mas ela estava sendo condenada amado e olha que ela já é uma idosa dentro da casa do senhor jesus e ela estava lá condenada porque amado porque também ela não guardava a palavra do senhor ela se deixava ser usada pelo inimigo através da sua língua tem verde amado só está com uma briga debaixo do braço entendeu mas a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos vamos ter vigilância vamos ter visão de Deus porque nem tudo aquilo que parece é amado e eu fiquei muito triste de vê-la lá amada esconderada e numa outra grade eu vi a sogra do nosso pastor Wagner que é a mãe da nossa irmã missionária Cris ela estava lá amada condenada também eu até fiquei esmada de vê-la lá mas o senhor falou pra mim que ela está lá porque ela não quer ouvir a voz do senhor ela não quer andar nos caminhos do senhor ela quer viver nas práticas dela que ela vivia antigamente usando as mesmas roupas e ela já é uma senhora e o senhor já chamou ela o senhor já usou pessoas pra ela e ela continua da mesma forma quer usar as roupas que usa que não agradam a Deus não quer compromisso com Deus amada ela não quer compromisso ela está lá no inferno essa alma está lá sofrendo amada é muito duro pra gente falar as coisas porque a gente conhece a pessoa a gente convive com ela e a gente mesmo imagina nós olhamos sempre assim essa pessoa não faz mal de nada não fala amor que ele faz isso não faz aquilo mas tudo apomina as coisas amados que nós vamos ser condenados se nós nos arrependermos aqui na terra e por causa disso também o esforço dela estava lá sofrendo no inferno porque ela não deixa amado ele se afirmar nos caminhos do senhor ela não deixa ele se afirmar cada vez que ele tenta o inimigo usa ela e faz com que ele caia de novo e ele tenta de novo e não consegue tenta de novo e não consegue viver fazendo aliança e não tem força porque ela não tem dado força para ele amados ela que tem feito ele todo tempo se afastar da presença do senhor e o senhor vai cobrar amados todos aqueles que estão atrapalhando o ministério de outras pessoas o senhor vai cobrar porque o senhor tem uma obra na vida desse homem e a sua esposa está impedindo o ministério dele e ela tem que se arrepender também eu não sei se ela vai assistir esse vídeo mas se ela for assistir eu quero dizer para ela minha irmã se arrependa quanto a tempo porque o nosso Jesus ele não vai demorar nem buscar a sua igreja e não permita que a sua alma ela permaneça lá naquele lugar por toda a eternidade Deus ele está lhe dando a oportunidade de vida ainda nessa terra para que a senhora venha se arrepender o senhor me mostrou um homem lá também amante e esse homem ele é ele se diz ser servo de Deus e ele também confrontou o nosso pastor e o senhor até falou para mim que ele vai permitir ele ele por leito porque ele também é um homem desobediente passou por cima da vontade do senhor e da palavra do senhor também é um homem prostituto está no ato de adultério e o senhor e o senhor não tem se agradado e ele está lá também sendo condenado pelo adversário porque ele se levantou contra o giro de Deus amado se levantou contra o giro do senhor e Deus ele não aceitou isso porque o senhor o senhor falou para o homem minha filha que está lá dentro não é o homem sou eu sou eu quem ajo lá dentro ele não confrontou meu cérebro ele confrontou foi a mim eu não sei o nome deles amado mas nós conhecemos ele porque eu vejo ele eu não sei se o nosso pastor sabe o nome dele irmãos esse irmão ele mora aqui no bairro do Marco esse irmão ele tem uma bicicleta som e ele anda pregando na rua então o que acontece duas vezes em seguida no nosso culto de doutrina ele botou a bicicleta dele na frente da nossa igreja e começou a pregar na frente da nossa igreja tendo culto na igreja a igreja aqui tem as portas abertas e ele começou a fazer barulho o som dele estava fazendo da igreja e no primeiro dia eu fui lá eu falei tu não está vigiando irmão a gente está fazendo o culto na frente da nossa igreja aqui foi Deus que mandou pregar mas quando Deus não é Deus de confusão que nós estamos aqui na verdade estamos pregando a sã doutrina do Senhor como é que Deus mandou tu pra cá falei barão vigia aí ele pegou ficou meio aborrecido e quando foi na outra terça-feira de novo ele voltou na frente da igreja e eu peguei eu me calei e só orei ao Senhor e ele não voltou mais e o que acontece eu soube agora que ele largou a esposa dele entendeu e está com outra mulher e está no adultério como Deus a mostrou para a irmã aqui e ela não conhece ele não sabia de nada só falou que era o irmão da Baikson e só confirmação de Deus o que Deus mostrou então Deus não é brincadeira irmão Deus não é Deus de confusão sabemos que as coisas de Deus é correta é com ordem de essência amém igreja pode falar não não seja Deus depois que o Senhor me mostrou amados todas essas coisas o Senhor me tirou de lá de onde eu estava e ele me levou para um lugar que eu não paro não sai da minha mente da minha cabeça esse lugar cada vez que eu fecho meus olhos parece que eu contempo e o Senhor segurou na minha mão porque eu sentia algo muito quente pegar nas minhas mãos e me levantar e me levar e eu sentia que algo estava bem do meu lado amado e bem bem do meu lado eu conseguia ver uma luz mas eu não conseguia ver o que estava através daquela luz só conseguia ver a luz e aquilo segurando a minha mão e eu me deparei com um portão muito lindo amados um portão muito maravilhoso um portão que mão nenhuma de homem nenhum amados tem uma obra tão linda como aquele portão que foi feito um portão muito grande e muito maravilhoso muito reluzente muito cheio de brilho com muitas pedras e aquela pessoa que estava comendo ali ela me fazia passar por aquele portão eu vi uma rua amados eu vi uma rua quando aquele ser me levava começava a caminhar num lugar muito grande muito amplo muito bonito amados e eu olhava eu vi uma água que corria e essa água era tão cristalina ela era tão limpa tão linda ela tinha um brilho como se como se ele tivesse diamantes um brilho muito lindo amados aquela água brilhava muito e eu me encantei de ver aquilo eu fiquei muito encantada quando eu vi aquela água aquela água tão transparente tão limpa e aquele ser que continuou me levando e ali amados tudo era muito reluzente tinha tanta luz tanta luz 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 e eu sentia uma paz tão grande lá eu sentia uma paz amados a coisa certa não oferece pra ninguém e aquele ser continuou me conduzindo e eu entrei numa sala e essa sala ela era muito grande eu não sei dizer o tamanho que ela era porque ela era muito grande e nessa sala eu contemplei os seres que eu disse que eram homens porque foi o que eu deduzia em homens e esses homens eles eram muitos quando eu começo a falar amados nessa parte parece que meus pais estão todo show e eu vi aqueles homens e eles estavam todo colmando assim pra cima como um pouco da gente está orando e eles estavam em um círculo muito grande porque eles eram muitos e eles estavam com a mão assim todo o tempo pra cima e eles tinham um cântico e eu fiquei tão curiosa por falar do cântico eu disse Senhor o que é isso o que eles falam e o Senhor disse pra mim que aquele cântico era uma intercessão que eles estavam fazendo pela terra rapaz eles estavam intercedendo pela terra olha a misericórdia que Deus tem pelas nossas vidas eles estavam intercedendo pela terra e eles ficavam todo o tempo ali com a mão pra cima e aí capace pra cima ali e o Senhor me fez contemplar rapaz eles tinham uma sandália dos pés e uma sandália era uma sandália de ouro porque elas brilhavam muito e eles tinham um cinto de cordel e aquele cinto também era de ouro rapaz e era tão maravilhoso ouvir eles estavam ali aquele cântico eu não conseguia entender o que era que eles estavam falando mas o Senhor disse pra mim que era um cântico de intercessão eles estavam intercedendo amados por nós aqui na terra e o Senhor lhe me tirou de lá e me permitiu entrar em uma outra sala e nessa sala amados também era muito grande muito grande a sala muito grande maravilhosa sala e eu me deparei com uma mesa e a mesa ela tinha praticamente quase o tamanho da sala amados era uma mesa muito linda muito bem trabalhada uma mesa que ela reluzia tinha um brilho nela amados e em cima dessa mesa assim como está essa brilho aberta aqui diante da minha presença eu conseguia ver lá uns livros amados e eles estavam do ladinho do outro assim toda aquela mesa aqueles livros abertos e eu me encantei porque eu fiquei olhando não foi nem tanto por causa dos livros porque foi por causa do resplendor que aquela mesa tinha tinha uma glória muito grande lá dentro que tudo brilhava tudo era tão brilhante tudo era tão claro e aquele cê me tirou de lá daquela sala e me levou até fora e disse assim pra mim contemplas minha filha contempla que eu tenho pra vocês contempla que eu tenho preparado pra vocês e eu comecei a olhar amados aquilo tão maravilhoso era como se fossem cristais misturados com ouro e aquilo era um cristal como se fosse um espelho só que você não conseguia se ver naquilo você não conseguia como você se olha no espelho e se depara com a sua imagem você não conseguia e era tudo muito grande muito maravilhoso muito lindo e eu comecei a sentir uma paz dentro de mim tão grande tão grande que eu cheguei um pouco e disse pra Deus que eu não queria mais vir de lá eu queria ficar amados e eu disse pra Deus Senhor não me leva mais daqui não me leva mais Senhor me deixa ficar contigo eu não quero falar pra Deus Senhor eu não quero sofrer mais lá Deus eu não quero e Deus falou pra mim que era necessário amados que era necessário que eu ainda voltasse e o Senhor me levou de novo pra dentro de uma outra sala e nessa sala amados eu pude contemplar uma espada e essa espada amados ela não estava sustentada em nada dizer assim terrificada alguma coisa não essa espada ela estava lá como se ela estivesse flutuando mas ela estava parada e era uma espada muito grande amados e eu me encantei com aquela espada porque ela era muito linda se você já viu uma espada já olhou algum filme já viu espada amados tem espada uma espada muito maravilhosa muito linda aquela espada eu já vi espada pessoalmente mas aquilo ali amados é incomparável o que eu vi ali e o Senhor me tirou de lá e me levou pra uma outra sala e nessa sala eu fiquei mais encantada ainda amados porque eu pude contemplar as coroas as coroas que estão sendo preparadas pra que o Senhor venha dar pra nós amados aquele grande dia e aquelas coroas estavam ali todas arrumadinhas como se fosse assim como a irmã falou que eu falei que realmente é desta forma como se fosse uma galeria elas todas bem arrumadas tudo organizadas amadas e só que algumas coroas elas não tinham pedra elas estavam sem pedrinhas outras elas estavam com as pedrinhas pela mensagem e outras estavam com muitas pedras pedras maravilhosas oh glória a Deus oh Senhor meu Deus eu não peito você é um anjo aqui mas eu não peito meu Deus meu Deus do céu eu não peito 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 aleluia meu Pai que misericórdia no Pai nossa vida Deus eu não peito eu não peito eu não peito eu não peito euVo o Deus teu para mim eu não peito eu não peito que kh Change lo peito eu não peito Oh, meu Deus, está maravilhoso. Está maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia, Senhor. Muito forte a igreja, a presença de Deus aqui. Eu cotebrei, eu acho que estava trazendo as irmãs, estava em pé. Aleluia, Senhor. O cotebrei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Ah, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, de nós, Senhor. Somos pecadores da terra. Então, nos fale, meu Pai. Aleluia. Eu vou me esconder, meu Pai, de amor, do meu Deus. Eu não sou muito, meu Pai, de Senhor. Eu sou muito. Aleluia, meu Pai. Eu tenho medo, meu Pai. Pois é, amados. Eu vou falar porque eu tenho que continuar falando, mas a glória do Senhor é muito grande. E lá nesse lugar, amados, nessa sala, nessa galeria, como eu disse, né, que tinha coroas que tinham pedrinhas e coroas que não tinham pedrinhas e coroas que estavam com muita pedrinha. Essas coroas, amados, o Senhor falou pra mim, Senhor, por que essas coroas, elas estão sem pedra? E o Senhor disse pra mim, sabe por que essas aí, filha? Elas estão preparadas pra aquelas pessoas que aceitam Jesus e permanecem na mesma. Não fazem nada pra mim. Vão para a igreja, caminho, mas não fazem nada. Continuem da mesma maneira. Essa coroa que está preparada. E isso o Senhor disse pra mim. Isso, se ainda receberem essas que não estão preparadas. Porque muitos não vão receber nem essas. E eu disse pra Deus, Senhor, e essa aqui? E essas que estão com pouca pedrinha, Senhor? E o Senhor disse, essas que estão com pouca pedrinha, filha? Oh, glória a Deus. Essas que estão com pouca pedrinha, são pra aquelas pessoas que elas fazem a minha obra. Até fazem alguma coisa pra mim. Mas, às vezes, não fazem. E fazem poucas coisas. Por isso que elas têm pouca pedra. Porque as obras delas são poucas. E eu disse, Senhor, e essas que estão tão cheias de pedras, ilusentes? E o Senhor disse pra mim, é essa? É pra aqueles que fazem a minha obra, que são fiéis a mim. Que têm fidelidade comigo. Que fazem a minha obra com vontade. Que fazem a minha obra com ganhante. Que querem mesmo fazer a obra. Aquelas pessoas que querem mesmo estar na minha presença. Que não medem esforço. É pra essas pessoas que fazem a obra e não põem dificuldade. É pra aquelas pessoas que querem fazer a obra por amor, Matos. Essas corões estão preparadas pra essas pessoas. E eu me maravilhei com aquilo, Matos. E eu disse, Senhor, eu quero receber uma coroa dessa. Eu falei comigo, Matos. Eu disse que eu queria uma coroa daquela. Só que, amados, pra mim ter uma coroa daquela, ou eu, ou vocês. É necessário que nós viemos obedecer a obra do Senhor. E andar corretamente. Andar corretamente nas caminhas do Senhor. Andar corretamente, Matos. Obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor me tirou de lá. E me levou, Matos, lá fora. E disse pra mim agora, filha. Eu vou te levar no hospital. E o Senhor me tirou de lá e me levou nos hospitais. Só que o Senhor disse pra mim que não era pra mim me entristecer. E nem me atemorizar. E o Senhor me levou até o hospital. E lá no hospital, amados, eu contemplei uma mulher. A qual tem muita gente orando por ela. E essa mulher, quando eu vi ela, amados, com a minha vontade, eu podia chegar até ela. E tocar nela, abraçar ela e dizer pra ela que o Senhor estava lá. Que Deus, Ele estava lá. E o Senhor disse pra mim, olha filha. Você tá vendo ela aí? Ela tá no leito, né? Mas eu vou tirar ela daí. Porque eu tenho uma promessa. Mas eu vou dizer algo pra você, filha. Que eu conheço o futuro dela. E vou te dizer que muitas pessoas não vão se render aos pés do Senhor com causa da vida dela, não. Não vão ser todos que vão ver ela e vão se arrepender e vão me aceitar. São poucos. O Senhor falou pra mim, amados. Que não é todos que vão contemplar a vida dela. O Senhor vai tirar ela lá do leito. Porque o Senhor tem ouvido muitas orações. E o Senhor tem uma promessa pra ser cumprida. E o Senhor sabe o que ela vai fazer depois. E aí os irmãos me disseram depois que eu vim de lá. Que é a irmã da nossa irmã da igreja, lá do Tocundúva. Que é a nossa irmã Valdirene. A irmã dela tá internada. E eu contemplei ela lá. O Senhor vai tirar ela. E o Senhor, como eu falei, né? Logo antes. O Senhor me fez contemplar o irmão que confrontou o pastor aqui, né? No leito lá também. Só que eu disse ao Senhor, como é que ele tá no leito, assim? A irmã do Senhor disse que ele vai preparar. Ele vai levar lá pro leito. E o Senhor me mostrou uma outra pessoa. Que é uma irmã daqui também. Que eu não sei o nome dela. Eu esqueço. Porque eu não... Irmã Thaís, que é aqui da minha. Irmã Thaís, né? E o Senhor me mostrou ela, amada, no hospital de câncer. E ela tava se consultando. E o Senhor disse pra mim, tá vendo a minha serva, filha? Tá vendo ela? Eu permiti. Eu permiti isso acontecer com ela. Porque era necessário. O Senhor falou pra mim. Que foi permitido por ele, amada. Se a irmã não sabia, ou se ela tinha dúvida, algum pensamento, ou ficava perguntando pra Deus porquê. O Senhor está falando, amada. Que o Senhor lhe permitiu que fosse dessa forma. Porque você tava passando pelo processo. O Senhor disse pra mim que você estava passando pelo processo. Porque era necessário que fosse desse jeito. Porque o Senhor lhe vai te usar. O Senhor disse pra mim, eu vou usar ela, minha filha. E lá dentro daquela igreja, o Senhor falou. Eu vou usar ela dentro daquela igreja, que é a igreja em qual nós estamos. Que é a arca de Deus. E eu vou fazer ela, vou arrebatar. Vou fazer com que ela seja arrebatada. Porque é necessário falar lá dentro. O Senhor falou pra mim. É necessário falar lá dentro. O Senhor vai curar ela. O Senhor disse pra mim, amada. Que o Senhor lhe vai te curar. Que esse câncer não vai te matar não, o Senhor. Ele vai te curar, porque é necessário. Tudo que você tá passando é só um processo. Pra que Deus vinha preparar você pra levar até os altos céus. Pra que você também venha contemplar as maravilhas do Senhor. E o Senhor falou pra mim que era necessário. Que você fosse arrebatada aqui dentro. Pra que Deus viesse falar através da sua boca também. Pai do Senhor, meus irmãos. A irmã Thaís, ela é esposa do pastor Germano. O pastor Germano foi o qual eu apresentei ontem no culto aqui da família. O pastor Germano já tá um mês aqui comigo. E o que é que acontece? O pastor Germano era da igreja da IPDA. Ele saiu da IPDA. A esposa dele pegou o câncer quando ainda tava na obra da IPDA. Ela pegou esse câncer. Eles passaram por um momento muito difícil. E quando eu fui fazer uma visita com o pastor Germano, Deus me tocou. E o pastor Germano hoje em dia tá trabalhando comigo. E ele tá morando perto da igreja. E a esposa dele começou a congregar com ele aqui também na igreja. Ontem eu apresentei essa família aqui na igreja. Ontem eles já estão praticamente um mês aqui com nós. E ontem fomos apresentados eles que passaram para a nossa igreja. E ela tá com esse câncer. E a irmã viu isso que Deus está falando aí. Amém, irmã? Pode falar dela. E aí o Senhor falou pra mim dela, amado. E eu fiquei maravilhada. Porque enquanto eu não tava aqui, o último dia antes de sair pra outra congregação, eu pude ver ela, né? Mas eu não sabia nada do que tava acontecendo com ela. Eu vim saber porque Deus me falou e os irmãos identificaram. O que ela está passando, o que ela está vivendo. E o Senhor falou pra mim. Que por causa das orações do esposo dela. O Senhor falou pra mim por causa das orações. O Senhor ter ouvido a oração dele. E o Senhor ia fazer dessa forma. E aí a gente glorifica, eu glorifico a Deus. E logo depois o Senhor me tirou de lá de novo. E me levou no outro lugar. Onde eu pude contemplar outra vez, amada. Eu não sei porquê. Eu não consigo entender. Por que que o Senhor fez com que eu visse de novo o pastor Evanilson. Eu não consigo entender por que o Senhor me permitiu ir lá de novo. Ver ele, né? E o Senhor falou pra mim. Olha, minha filha, fala pra ele. Eu tô dando a oportunidade pra ele. Eu tô dando a oportunidade. E aí eu comecei a ficar agoniada, amada. Porque eu gosto muito do pastor. E eu tenho ele como um amigo. Como um irmão em Cristo. E eu fiquei muito tristecida de ver ele daquela forma lá. E o Senhor disse pra mim que ele tava lhe dando a oportunidade, pastor Evanilson. Pra que o Senhor vésse a se arrepender. E se voltar de novo pro Senhor. Pedir perdão pra Deus. Do que o Senhor fez. E aí o Senhor disse pra mim que ele tá lhe dando a oportunidade. E o Senhor me tirou de lá. E o Senhor começou a falar comigo. Aleluia. Pode falar. E o Senhor começou a falar comigo. Em questões das igrejas. E o Senhor falou pra mim. Ele disse. Filha, agora eu vou te mostrar. Como está o mundo. E o Senhor começou a me mostrar as congregações, amada. Cada uma. Dependente de placa de dominação. O Senhor mostrou todas as congregações. E todas as congregações, amada. A maioria. Porque são poucas. Eu vou dizer logo o que o Senhor falou pra mim. Que são sete congregações. Que ainda adoro o Senhor Espírito em verdade. Porque o Senhor me mostrou muitas igrejas, amada. E tudo que estava acontecendo dentro das congregações. As pessoas. Os pastores. Pregando. O Senhor disse pra mim. Olha aí, minha filha. Eu vou te mostrar essa congregação. E o Senhor me levou até uma congregação. E essa congregação lá, amada. O Senhor disse pra mim. Que Ele ia tocar nela. Que o Senhor ia. O Senhor ia culminar ela. O Senhor ia permitir ela secar. O Senhor disse pra mim. Como aquela árvore secou. Como eu falei pra aquela árvore secar. O Senhor, eu vou secar essa congregação. Não vou permitir que as pessoas sentem lá. Nem minha presença. Nem que ninguém entre mais lá. E que nem que as pessoas passarem lá na frente. Nem que eu sinto vontade. O Senhor disse pra mim. Que Ele vai secar, amada. Essa congregação. E o Senhor me deu o nome dela. Eu vou falar. Porque o Senhor permitiu falar. Essa igreja é a Deus e amor. Sabe por que o Senhor está furioso com essa congregação, amada. Porque foi uma dos primeiros ministérios levantados. Como doutrina na terra. E o Senhor está furioso. Porque eles perderam a essência. Se vendendo. Se trocaram. Deixaram de servir ao Senhor. E pra viver em práticas. A qual não reagrada os olhos do Senhor. Deus falou pra mim. Que Ele vai culminar. O Senhor vai permitir que ela seque. O Senhor vai entrar lá dentro, amada. O Senhor disse pra mim. Que vai permitir que essa igreja seque. O Senhor vai fechar as portas. O Senhor falou pra mim que Ele vai fechar as portas. E o Senhor falou. Minha filha, conta os dias que eu vou fechar as portas. Porque o que tem acontecido lá dentro não tem me agradável. O Senhor me mostrou, amada. As pessoas lá dentro fazendo da igreja salão. Pessoas fazendo voto. Fazendo campanha. Pra arrecadar dinheiro. Pra embelezar as irmãs. Porque as irmãs estavam dando-se igual uma velha. Porque as irmãs estavam de cabelo branco. Tinha que pintar o cabelo. Tinha que fazer a unha. E o Senhor não aceita isso. Deus falou pra mim, amados. Que eles estavam fazendo campanha. Pra arrecadar dinheiro. Pra fazer o dia da beleza das irmãs dentro da igreja. Como a igreja pregava doutrina. Qual a igreja que pregava o arrebatamento. Qual a igreja que pregava o arrependimento. E hoje ela se encontra dessa forma. Mas totalmente destruída. Pelo adversário. O Senhor falou pra mim. Que Ele vai secar essa congregação. E Ele vai tocar nela, amados. O Senhor falou que Ele vai passar a espada. E muitos pastores que estão aí pregando o Evangelho de qualquer maneira. Vivendo de qualquer jeito. Falando aquilo que Deus Ele não mandou. O Senhor falou pra mim que Ele vai passar a espada. Um pastore que querem crescer. Sem Deus estar mandando. Que querem subir patamar. Sem Deus estar colocando em lugar nenhum. Querendo subir degrau. A qual Deus não mandou subir. O Senhor falou pra mim. Que Ele vai afluminar esses pastores. Que estão aí fazendo com que a igreja venha se perder. O Senhor me mostrou as mulheres. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrou as mulheres. O Senhor disse. Olha como estão as minhas servas, minha filha. Estão bem vestidas, né? Mas olha como está o coração delas. Cheio de inveja. Cheio de mentira. Cheio de rancor. Cheio de ira. De raiva. O Senhor me mostrou, amados. Essas pessoas. Nós até olhamos e achamos que são servos de Deus. Mas não são. O Senhor falou pra mim. O Senhor me mostrou, amados. O que os pastores fazem com as jovens. Eles pagam as jovens pra sair com eles. Pra se deitar com eles, amados. O Senhor falou pra mim. O Senhor me mostrou. O Senhor disse. Olha aí, minha filha. Aqueles quase que as jovens. Você está vendo? Eles compram as minhas ovelhas. E usam ela como se fosse nada. E o Senhor está se entristecer. O Senhor está triste. O Senhor está furioso, amados. O Senhor disse que Ele vai terminar muitas congregações. Porque já não tem mais pedido. Na narina do Senhor já está um cheiro podre. Na narina de Deus. O Senhor não está mais suportando o que está acontecendo na terra. O Senhor me mostrou pessoas se prostituindo no meio da rua. Mantendo relação sexual. Na tristeza de outras pessoas no meio da rua. Muitas pessoas bebendo. E fazendo coisas ilícitas. A qual Deus não tem se agradado. E eu comecei a chorar. Eu disse. Meu Deus. Por que tudo isso, Senhor? Por que desse jeito? Por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Eu falei pra Deus que Ele viesse ter misericórdia, amados. Pra que Ele viesse ter misericórdia. Mas o Senhor falou pra mim que Ele não tem, amados. Sabe por quê? As pessoas já não pregam mais o Evangelho. O Senhor disse pra mim. Sabe por quê, filha? As minhas almas já não aceitam mais a Jesus nas congregações. Porque elas têm observado o que meus servos têm feito. Elas têm observado como as congregações estão. E elas não têm mais vontade nem de entrar mais dentro das congregações. É por isso que as pessoas já não se riem, mas os pés do Senhor. É por isso que as pessoas já não têm mais vontade de ir nas igrejas. E quando vão, não sentem vontade nem de abrir o lar pra dizer, Senhor, eu te aceito. Porque as pessoas já dizem no seu coração que não querem ser como nós, amados. Só que quando eles dizem nós, não é nós que estamos aqui. Porque como dizem as pessoas aí, foram pagadores. E as pessoas olham como estão as congregações aí fora. É até nós que andamos na doutrina, acabam passando por ruim diante dos olhos das pessoas. Porque os pastores aí estão pregando, estão fazendo voto ao qual o Senhor não tem se agradado. Fazendo voto ao qual Deus não tem mandado. O Senhor não está nesse negócio de voto, amados. O Senhor falou pra mim que Ele não é com essas pessoas. E que o Senhor está irado. O Senhor não está mais aguentando tantas coisas que tem feito dentro das congregações. E o Senhor disse pra mim que Ele vai ferir, sim. Ele vai entrar dentro das congregações. E Ele vai permitir amazentar a enfermidade. Nas congregações Ele vai ferir muitos servos do Senhor. Muitos vão ser feridos pelo Senhor. E o Senhor disse pra mim. Que vai chegar um tempo, amado. Que o Senhor vai se calar para nós. E esse tempo é quando o Senhor ferir as congregações. Quando o Senhor permitir que a enfermidade toque nos seus servos. E aí o Senhor vai se calar para nós. E aí nós vamos procurar ouvir a voz do Senhor. E sentir a sua presença. Nós não vamos ouvir nem sentir. O Senhor disse pra mim. Vigiai vocês. Vigiai porque é aí que eu vou saber quem me adora e quem não me adora. E o Senhor me mostrou uma igreja que vai surgir, amados. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Vai surgir uma igreja que ela tem a mesma doutrina que nós. Mas ela não é de Deus, amados. Ela vem pra confundir a mente de muitas pessoas. As pessoas vão olhar pra eles e vão dizer que eles são da doutrina. Mas eles não são. Eles são lobos devoradores que estão dispaçados. O Senhor falou pra mim que eles vêm como ovelha. Mas eles não são. Eles são lobos, amados. O Senhor falou pra mim que vai surgir essa congregação. E ela vem pra cá que é pra confundir as pessoas. E é pra nós vigiarmos. Porque eles vão tentar entrar dentro das congregações. E quando eles entram, o Senhor disse que é pra gente ter visão de Deus. Pra saber quem é e quem não é. Porque eles vão tentar entrar dentro das congregações com essa doutrina. Que é parecida com a nossa. Que é igual a nossa que não vai ser, amados. Só que a doutrina deles vai ser diferente. Porque eles vêm com movimento. E nós não somos igrejas de movimento, amados. Nós não somos de movimento. O Senhor falou pra nós que nós viemos vigiar com eles. E o Senhor vai se calar, amados. Vamos nos preparar. Porque o Senhor me faz lembrar aqui que não faz muito tempo que Ele usou uma pessoa. E disse que Deus ia se calar. Ele ia se calar. Pra nós. Então o Senhor está avisando mais uma vez. Pra que nós viemos orar mais. Porque o Senhor cobrou isso. Ele cobrou de mim. Ele cobrou do pastor Wagner. O Senhor me usou e falou. Fala pro meu servo quando tu chegar lá. Que eu não estou me agradando. Porque eu falei pra Ele algo. E Ele não obedeceu. O Senhor falou pra mim. E nós identificamos aqui, amados. Que foi sobre a roupa. Das irmãs. O Senhor já tinha revelado. Pra muitos aqui dentro da congregação. Até lá em Rua e Grande. Também o Senhor revelou. Através da vida da irmã lá. Que ela teve um sonho. Que o Senhor não queria mais essas roupas estampadas. E Deus falou pra mim quem estava comprando ele. O Senhor estava cobrando ele. Porque o Senhor falou pra ele. Deu um tempo. E Ele prolongou o tempo que o Senhor tinha dado pra ele. E o Senhor estava cobrando ele. E dizendo pra ele também que ele tinha que buscar mais. Que ele tinha que orar mais. Que ele tinha que jejuar mais. Que ele tinha que se render mais. Se prostrar mais. E o Senhor disse pra mim que ele estava cobrando ele. Amados. Porque tem pessoas que estão seguindo. Preste atenção. O pastor que está aí na Rua e Grande. As pessoas que estão se espelhando em vocês. Aqui as pessoas que estão se espelhando no pastor Vagli. E o Senhor disse pra mim. Olha minha filha. Quantos estão decaídos dentro da congregação. As pessoas estão decaídos lá. São poucos que ainda estão de pé. E o Senhor disse pra mim. Que é esse que estão de pé. Que o Senhor vai abrir a visão. Pra mostrar que eles estão decaídos. Só que o Senhor lhe pede pra nós. Amados. Que nós venha buscar mais o Senhor. Nós venha nos gendemos aos pés do Senhor. Que nós venha nos orar mais. Rejoar mais. Ler mais a palavra que é o principal. Porque o Senhor disse pra mim. Que tem pessoas que não estão nem lendo mais a brívia. Nem orando mais. Não estão fazendo mais nada. Chega dentro da congregação. E sai da mesma maneira. Chega dentro do seu lado da mesma forma. O Senhor falou pra mim. Amados. Que a igreja estava balançando. Eu ainda não tinha caído. Mas eles estavam balançando. Então isso quer dizer. Amados. Que eles não estão com foco em Deus. Eles estão com foco no homem. Enquanto eles estiverem com foco no homem. Eles vão balançar. Sim. Vão decair. Porque todos nós somos pais. E o Senhor falou pra mim. Que ele visitava lá. A igreja do Arroi Grande. E dizia pra mim. Minha filha. Eu sou com o meu servo lá. Mas também lá. Os de lá já não estão mais comigo. Já não estão mais. Já decaíram. Já estão decaídos. Já não me buscam. Já não oro. Já não jejum. Já não oro. Já não leio mais a palavra. O Senhor falou pra mim. Amados. E o Senhor está falando nessa noite aqui. Pra que nós venhamos. Nos erguer de novo. Que nós venhamos ler mais a palavra do Senhor. Eu tiro. Eu falo. O Senhor me cobrou também. Disse pra mim. Que eu tinha que orar mais. Porque eu não estava orando mais. O Senhor me cobrou. Que eu não estava jejuando. Como eu jejuava. Como eu buscava. O Senhor não cobra só de um não. Amados. Eu não fiquei de fora. E eu reconheci ali. Que eu estava a falha diante do Senhor. Porque isso é uma falha em nós. Quando nós deixamos de orar. De jejuar. De ler a palavra. Isso é uma falha. E isso é uma brecha. Porque o adversário. Ele viria nos lançar no chão. Não é pra que ele viria nos trazer fraqueza. Pai do Senhor, meus irmãos. Só esclarecendo aqui os irmãos. Sobre a igreja lá de Arroio Grande. Deus falou que ele era com o pastor Marçal naquela obra. Mas porém. Muitos dos irmãos lá não estavam mais obedecendo o líder da igreja. O servo do Senhor. E estavam decaindo. Deixando de orar. Jejuar. Buscar a Deus. Então isso é um aviso para toda a membresia da igreja de Arroio Grande. Assim também como Deus falou da igreja daqui. Que ele queria mais dos irmãos. Mais oração. Mais busca. Porque muitos irmãos já não estavam mais de pé. E sim deitado. E Deus também cobrou de mim. Mais oração. Mais busca. Mais leitura da palavra. Mais jejum. E realmente é verdade. Porque eu creio que nós temos que dar o máximo de nós. Porque nós estamos na frente da obra. Então nós somos o espelho. Nós somos a liderança. Então o que acontece? E Deus me cobrou, irmão. Porque Deus me passou uma revelação. E eu fiz a reunião três meses atrás. Ao qual Deus tinha mandado as irmãs não usarem mais roupas estampadas. Não era para usar mais roupas estampadas. E eu fiz essa reunião lá em Arroio Grande, no sul. Pastor Diego. Pastor Jado. Que estão aqui na live. Eles estão de prova. Eles estavam comigo. Diácono de um lá. E quando eu fiz a reunião lá no Paraná, no Colorado. A esposa do pastor Genival falou. Pastor Wagner. É de Deus. Porque Deus me deu um sonho. Onde eu via muito demônio no inferno. E esses demônios mexiam um caldeirão. E conforme eles mexiam aquele caldeirão. Eles iam tirando peças de roupa. E quando eles tiravam aquelas peças de roupa. Eram roupas longas. Roupas vestidas longas. Saia longa. Mas elas eram tudo estampadas. E Deus falava para mim que eles não se agradavam. Então testificou lá na reunião. E o prazo para todas as irmãs trocarem a roupa. Era até agora em abril. Então. Eu deixei me levar pela emoção. Entendeu, irmão? E adiei o prazo para as irmãs. Tanto de Belém. Como também adiei o prazo dos irmãos da outra igreja aí. Então eu adiei o prazo aqui das irmãs. Que era para ficar até em agosto. Com essas roupas. E dar um jeito de trocar. E Deus não se agradou, irmão. Deus me cobrou isso. Deus falou para a irmã lá. Está entendendo? E se você for ver no vídeo lá da irmã arrebatando muito. Deus me mandou filmar isso aqui tudinho. Que era para ser filmado. Que Deus queria falar com muitas pessoas. Então Deus me cobrou. Entendeu? Eu me humilhei diante de Deus. Vou procurar orar mais. Vou procurar buscar mais. E a partir de agora amanhã. Terça-feira amanhã. O culto de doutrina. Eu vou fazer uma reunião. As irmãs que não tiverem com as roupas. Infelizmente, irmão. Nós vamos encostar. Não vai participar mais da Santa Ceia. Entendeu? Vai ficar encostada. E nós vamos ver o que nós podemos fazer também. Para ajudar as irmãs. Para ajudar a comprar uma roupa. Comprar um vestido, uma saia. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, irmão. Mas se você for ver. Quando nós era do mundo. Nós era mundano. Entendeu? Nós era mundano. Quando nós era mundano, meus irmãos. Quando nós estávamos. Aí fazendo a vontade do diabo. Nós não botávamos dificuldade para comprar uma roupa de marca. Para comprar uma camisa de marca. Nós comprava as melhores. Muitas vezes até mesmo sem trabalhar. Nós se metíamos em conta e comprava. E hoje em dia. A pessoa na casa de Deus. Ela põe dificuldade para comprar uma brusa. Para comprar uma saia. Para comprar um vestido. Está entendendo? Então Deus conhece todas as coisas. E Deus cobrou a santidade. Então Deus conhece todas as coisas. E Deus cobrou a santidade. E o ministério da igreja Arca de Deus. Está aí o pastor Diego. O pastor Jado. Já quando o John estão aqui conosco. Ouviram. Então toda essa diretoria da igreja. Nós sabemos que Deus nos cobrou. E a nossa igreja. Todas as igrejas que tem da Arca de Deus. As irmãs não vão estar mais usando roupa estampada. Até esse mês agora. Os irmãos que estão fazendo parte. Entendeu? Já de santa ceia. Fazendo parte de louvor. Vão ter que estar com as roupas trocadas. E. Infelizmente meus irmãos. Se os pastores que tem as igrejas abertas. A qual nós abrimos. Se não obedecerem. Nós vamos abaixar a placa. Porque eu não quero pagar preço por ninguém. Eu vou obedecer o que Deus mandou. Nós já tinha conversado. Já tinha estado em concordância. Eu. Pastor Diego. Pastor Jado. Diácono John. Lá no sul. Na reunião que nós fizemos. Para inaugurar as igrejas. Então fica aí o aviso de Deus. Para todas as igrejas de Arca de Deus. E vamos procurar andar conforme Deus ele quer. Entendeu? Nós sabemos que. Quando Jesus estava ministrando a sua palavra. O apóstolo Pedro chegou a dizer. Mestre. Duro é esta palavra. Quem poderá ouvir? A Bíblia vai dizer que até o discípulo salvo para o outro lado. A ponto de Jesus dizer. Pedro. Se queres ir também com eles. Vai. Mas Pedro caiu na real e falou. Senhor. Para onde eu irei? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então. Irmãos. A porta é estreita. Antigamente não existia isso. Isso é moda mundana. Entendeu? Para quem é espiritual conhece. Irmão. O que nós estamos falando. Nós não estamos aqui com doutrina de homem. Ai de mim. Irmão. Querer colocar a doutrina de homem. Quando Deus me revelou. Eu fui reunião com todas as irmãs. E mandei orarem. E Deus já mostrou para três irmãs. Até as irmãs. Nova convertida. Algumas irmãs aqui na igreja já trocaram. Eu não uso mais. Entendeu? E vai começar. Para a minha esposa também não estar usando mais. Mas ela ainda tinha uma roupa lá em casa. De estampa. E eu já falei agora que vai jogar tudo fora. Porque tem que começar primeiro pela minha casa. Para assim vir dar o exemplo para as irmãs e para a igreja. Então você que é mulher do pastor aqui da igreja Arca de Deus. Seja a primeira a dar exemplo. Não use mais essas roupas. Entendeu? Se quiserem ficar conosco no ministério. Porque o negócio vai estreitar. Irmão. Jesus está nos cobrando. Entendeu? Irmão. E eu não quero perder a minha salvação. Ainda que nós fique aí só duas. Três igrejas. Mas nós queremos ir para o céu. Irmão. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ser arrebatados. Não adianta fazer. Agradar o homem. Agradar a mulher. A porta do céu. Ela é estreita. Irmão. Veja o que Deus falou através da vida da serva dele. Naquele arrebatamento. Que dentro. Sem crente. Só três subia. Meus irmãos. Só três subia. As coisas de Deus é muito sério. Vamos santificar. A Bíblia diz quem é santo. Se santifique-se mais ainda. E quem é sujo. Se suje mais ainda. Amém meus irmãos. Pode falar irmão. A seguir do que Deus falou. Pois é. Então o senhor estava cobrando. O senhor não cobrou só o pastor Wagner. Como cobrou a mim. E cobrou a todos que estão dentro das congregações. O senhor falou para mim. Como o pastor Wagner disse. O senhor disse para mim. Minha filha. Entre cem. Entre cem pessoas. Entre cem. Só três vão subir. Aí nós paramos para imaginar. Amado. Se nós formos contar. Então dentro de uma congregação. Se tiver cinquenta pessoas. Será que só uma vai subir? Ou nenhuma dali vai subir? Amado. Vamos botar nosso pensamento num lugar. E pensar assim. Se tiver duzentas. Só seis vão subir. E o resto vai ficar. Então que possamos nos arrepender. Amado. Quando nós estamos tendo tempo para isso. E aí o senhor falou para mim. Ainda mais das congregações. O senhor me falou de um varão. Que ele foi ungido a pastor. Que é conhecido o meu. E do meu esposo. O pastor Bruno Cardoso. Chegou a conhecer ele. Porque nós levamos ele lá. E o senhor disse para mim. Que ele levantou a congregação dele. O senhor permitiu ela ser levantada. O senhor permitiu ele ser ungido a pastor. Só que ele tinha que pregar a verdade. Ele tinha que falar a verdade. E o senhor falou para mim. Que ele não tem pregado. Ele não tem falado. Porque a esposa dele tem cobrido. O ministério dele. A mulher dele não tem permitido. Que ele vinha pregar essa verdade. Porque ela quer viver na vaidade. Ela quer andar com os saios colados. E salto. Quer andar com a unha pintada. E a sobrancelha tirada. E o senhor não se agrada disso. E o senhor falou para mim. Fala para ele. Porque tu vai lá. E tu vai pregar. E tu vai falar isso lá dentro da congregação dele. E tu vai levar uma testemunha. E vai mandar também filmar lá. Porque é necessário que as pessoas que estão ali. Elas venham ver. Elas venham ouvir o que eu estou falando. E o senhor falou para mim. Amado. O senhor disse para mim. Vá lá dentro da congregação dele. É monte de genês heré. O senhor falou para mim. Que ele constituiu ele sim. Mas o senhor quer que ele pregue a palavra dele. O senhor quer que ele fale a verdade. O senhor me usou lá para ele. Amado. No dia da inauguração da igreja dele. E eu falei para ele. Tinha muitos pastores lá sentados. Missionários. Pastora. Porque não existe pastora. Estava tudo sentado lá em cima. E o senhor me usou para ele. Quando eu cantei o louvor lá. E eu disse para ele. O senhor te diz varão. Que é para te pregar o evangelho. É para tu viver e pregar essa verdade. Porque se tu não pregar. O senhor vai te cobrar. Que mude o homem. Mude o mundo. Mas que a palavra do senhor não mude dentro de ti. Quando eu terminei de falar. Amados. As pessoas me disseram. Eu quero me condenar. Lá dentro da congregação. Acharam que eu estava falando coisa de mim. Novado seja o nome do senhor. Mas eu entreguei aquilo que Deus tinha falado para mim. E o senhor falou para mim. Amados. Que ele está muito irado comigo. Ele está muito irado com os pastores. E as congregações. O senhor falou para mim. Amados. Que muitos vão ser destruídos. O senhor vai destruir muitos pastores. E muitas igrejas. Igrejas vão ser fechadas. Congregações que foram levantar. Se a permissão de Deus. Vão ser fechadas também. O senhor falou para mim. Muitas coisas. Que eu quero me lembrar. Amados. Só que eu não estou tentando. Não estou conseguindo. Mas o senhor falou muita coisa. Né. E o senhor lhe tem cobrado de nós. O senhor disse para mim. Olha minha filha. Eu ainda. O senhor disse para mim. Que ele ainda é com nós aqui. Né. E ele disse. Que assim como ele entrou. Amados. Como um raio de luz. Nesse ministério. Se nós não obedecemos a sua palavra. Não fizemos a sua vontade. Assim como ele entrou. Como um raio de luz. Ele sairá daqui. E nós também seremos. É. É. Destruídos. O senhor falou. O senhor ainda está tendo misericórdia da nossa vida. Ele disse. Ele falou ainda tenho misericórdia de você. E ajo lá por misericórdia. Olha só. O senhor age aqui por misericórdia. Amado. Não é porque nós somos privilegiados. Não. Não é porque nós adoramos e servimos o senhor. Não. É por misericórdia. O senhor falou lá para mim. Que ele ainda age por misericórdia. Que assim como ele entrou como um raio de luz. Ele sairá daqui como um raio de luz. No momento que a gente deixar de obedecer a palavra do senhor. No momento que a gente deixar de fazer aquilo que Deus ele tem mandado. O senhor também ele não vai ser mais conosco. Então que nós venhamos continuar obedecendo. A palavra do senhor. E fazendo da forma como o senhor ele tem nos pedido. Porque o senhor ele vai cobrar de cada um naquele dia a mais. E o senhor ele mostrou para mim a cidade santa. E me mostrou um coral lá cantando. Um coral lindo. E o senhor falou para mim. Olha a minha cega. Olha o coral aí que está cantando. Santo. 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 Ele ainda disse para mim. Aqui é santo. E lá só vai entrar o santo, amado. O senhor disse para mim. Que muitos já sujaram as suas vétias. Já mancharam as suas vétias. Ele falou para mim. A vétia que ele deu para nós. Muitos já sujaram. O senhor não está falando dessa errada com o nosso santo, não. É as nossas vétias espirituais. Que estão sendo manchadas. Muitos têm se deixado levar. O senhor falou para mim. Estão se vendendo. Estão se deixando levar pelas coisas desse mundo. Permitindo o mundo entrar dentro da igreja. Permitindo as coisas do mundo entrarem. Se deixando ser levados por fábulas. O senhor falou para mim lá. Mas o senhor não tem se agradado disso. O senhor não tem se agradado. O senhor está entristecido. O senhor está furioso. A gente leva na blip e diz que a palavra do senhor vai dizer. Que o pecado é fere sobre a narina do senhor. Mas não está mais fedendo não. O senhor está sentindo o cheiro podre. Que está subindo da terra. Porque são coisas horríveis que têm acontecido aqui. E principalmente dentro das congregações. Não é nem aí no mundo, amados. Porque o mundo já está perdido mesmo. É dentro das congregações o senhor está falando. Ele não está furioso com o povo que vive aí fora no pecado, não. Que não conhece a sua palavra. Que não serve a Deus. Ele está furioso é conosco. É com aqueles que já conhecem a palavra. É com aqueles que servem a ele. É com aqueles que pregam o seu evangelho. É com aqueles que abram a boca e se dizem ser servos de Deus. Pastores e ovelhas. E estão fazendo coisas a qual Deus não tem se agradado. É de nós que ele tem falado. É para nós que ele tem falado, amado. É para nós que ele tem dado o recado. Então que nós venhamos obedecer a voz do senhor. O senhor tem preparado um lugar santo para nós. E será que aquelas coroas que o senhor tem colocado lá para nós. Será que elas tenham sido colocadas lá em vão. Que elas tenham sido preparadas em vão para nós, amados. O senhor é quem estava preparando aquela coroa para nós. Agora eu fico imaginando por que muitas pessoas não servem ao senhor de maneira correta. Estão com as suas pedrilhas, com a sua coroa vazia. Como o senhor me mostrou lá, muitas coroas. Umas coroas sem pedra, amado. Pode até receber uma coroa. Imagina que vai valer você receber uma coroa que não tem brilho nenhum. De uma coroa que não tem pedra nenhuma. Porque a cada pedra colocada lá é por aquilo que nós fazemos aqui para o senhor. Ele já pensou você chegar naquele grande dia. E o senhor lhe der uma coroa e você vai perguntar. Senhor, mas por que a minha coroa está sem pedrinha? E o senhor disser para você por que ela está sem pedra? Como você vai se sentir? Amado, eu estava lá e eu vi. E eu sinto aqui dentro de mim quando eu começo a falar. Me dá uma angústia tão grande porque eu falo para Deus todos os dias. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Muita ansiedade. Eu quero fazer de forma como tu tem pedido. Porque eu não quero perder a oportunidade de receber a minha coroa também. Então que nós possamos, amados, nos corrigir na presença do senhor. Que nós podemos servir a Deus como ele tem pedido. Com sinceridade e em verdade. Porque é isso que Deus quer de nós. O senhor não quer muito, amados. Deus não pede muito de nós, não. Ele só pede que nós venhamos ser sinceros com ele. Que nós venhamos adorar ele, Espírito e verdade. O senhor não pede muita coisa de nós, não. E nós temos que nos esforçar aqui, sim. Todos nós, dependendo da congregação, a arca de Deus também tem que se esforçar. Porque o senhor, ele pode sair daqui do meio de nós também. E nós vamos viver dispersos aí. Pensando que estamos servindo a Deus e Deus não está mais conosco. Então que nós venhamos também a obedecer o senhor. Porque o senhor, ele pode nos acuminar também. E nós também podemos soltar daqui um incenso, não um incenso suave. Mas um mau cheiro em diante da presença do senhor. Se nós não obedecemos a sua voz. E, amados, é o que eu tenho para falar. Porque no momento que Deus estava falando comigo, depois o senhor me deixou. E ele disse para mim que ele era comigo. E que naquele momento o senhor enviaria seus anjos para ir comigo. E de lá o senhor, de lá eu despertei, amados. E é o que eu tenho para falar aqui para a igreja. Que nós venhamos a obedecer mais a voz do senhor. Eu quero dizer algo aqui. Diante dos irmãos. Diante de todos, amados. Que estão vendo esse vídeo. Porque o senhor me cobrou agora isso. Eu quero te pedir perdão. Por tudo que eu falei. Glória a Deus. Por não ter obedecido. Por ter levantado a minha voz. Muitas das vezes quando você falou. Aleluia, senhor. Levado em nome do senhor. Eu quero te pedir perdão. Pelas vezes que eu não fez aquilo que você pediu para mim fazer. Pelas vezes que você pediu para que eu viesse e me corrigir. E eu disse que não. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fez. É quando eu te abençoar. Aleluia, senhor. Quero te pedir perdão pelas vezes que eu te entristeci. Que eu te desobedeci. Eu estou pedindo perdão ao vivo aqui, amados. Porque é necessário. Porque por mínimas coisas. Eu vou ficar aqui sofrendo. E eu estou fazendo isso aqui. Para que os irmãos eles venham entender. Que as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Como eu falei. Lá no começo do vídeo. Muitas vezes nós achamos que nós estamos ocultos. Mas nós estamos ocultos aos olhos dos homens. Os olhos do senhor nós não estamos, amados. Então eu estou pedindo perdão aqui para o meu esposo. Porque eu também sei que muitas das vezes eu falho nas minhas palavras. Eu falho em obedecer. São pequenas coisas. Mas são essas pequenas coisas que vão me permitir não subir, amados. E não receber a minha coroa. Aquela coroa que eu vi lá. Estou maravilhosa. E que não vai me deixar permitir ver aquela cidade que o senhor me permitiu contemplar. E eu estou pedindo perdão aqui para ele. Perdoe. Você sabe o que eu vou estar conversando com você. Para que você venha se formos ricos. Porque a gente tem que saber tratar o valor de amado Flávio. E são vocês mulheres. E Deus e Jesus pediu para a gente amar vocês como igreja. Por isso que a gente pega sempre e confessa. Nós dois sobre a nossa escolha. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Pode falar. Pois é isso, amados. Que eu tenho para passar para os irmãos. Que os irmãos venham deixar ser usados por Deus. Não vão se deixar ser levados. Porque muitos, amados, já saíram daqui. E eles se deixaram ser levados pelo inimigo. Saíram só em direção de Deus. Saíram sem Deus mandar. E eu espero que no momento que eles verem esse vídeo. Eles venham se arrepender. Eles venham refletir a sua vida. E que eles possam ser deixados ouvidos pelo senhor. E não emprestar os seus ouvidos adversários. Aqui eu encerro a minha oportunidade. A oportunidade que Deus lhe deu. De falar aquilo que ele queria. Quero dizer para os irmãos que eu não sou digna. Amados, todos nós somos falhos e pecadores. Nenhum de nós somos dignos. Mas é necessário que o senhor use os seus servos. Para falar com os seus pequeninos. Nessa terra. Porque muitas das vezes ele até procura. Mas recusam. Entendeu? Ser deixado, ser usado pelo senhor. Doutor de Zidá. Você pode amar. A senhora se deixou. Eu não queria mais a primeira vez. Eu não queria. Eu falava. Eu ser arrebatada. Passar por isso. Eu não. Porque eu já tinha visto outras pessoas. Até a minha irmã, irmã Manoel. A nossa missionária aqui da igreja. Irmã Manoel. Quando eu vi o testemunho dela. Eu murmurei. E o meu pensamento disse. Que eu não queria. Eu não queria passar por aquilo. Mas o senhor ele é tão maravilhoso. Que ele me deu uma pequena experiência. Amado. Aqui dentro da congregação. Sentada numa cadeira ali. O senhor não me permitiu ir muito longe não. Ele só me permitiu ir contemplar lá. Para que eu viesse entender. Que não é a minha vontade. Mas é a vontade do senhor na minha vida. Então deixa Deus fazer a vontade dele. Na vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Pai do senhor, meus irmãos. Entendeu? Meus irmãos. Por mim aqui. Pastor Wagner. Aqui a obreira charla. Que eu não queria nem que filmasse. Mas ela falou que. Era para ser filmado. Porque Deus. Queria falar com todos os irmãos. Ia ser um aviso de Deus. Para a sua igreja. Para os irmãos amados em Cristo Jesus. Então eu amo todos. Meus irmãos. Aqui. Jamais. Eu quero estar contendendo com ninguém que saiu. E nem dizendo que aqui nós somos uma igreja melhor. Mas foi um fato que aconteceu. Quem me conhece. Quem já andou comigo. Como pastor Ivanil. Está aí. Viu dessa situação. A irmã viu ele lá. Pastor Ivanil. Pastor Francisco. Todos os irmãos aí me conhecem. Sabe. Como eu comecei. Conhece a minha índole. O meu caráter. Nós todos. Nós somos falhos. E eu quero dizer para os meus irmãos. Que eu amo eles. Amo todos eles. Eu estou de braços abertos aqui. Entendeu? Para. Orar com os irmãos. Para nós conversarmos. Colabotão. Uma solução. Naquilo que Deus achar melhor. Para acontecer. Porque. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás. E os seus demônios. Que se rebelaram contra Deus. Aqui na terra. Nós somos os vasos mais fracos. Entendeu? Infelizmente. Nós somos miseráveis pecadores. Não somos nem dignos da presença do Senhor. E nós erramos a todos os dias. A todos os instantes. Então. Meus amados irmãos. Não é vergonhoso nós reconhecer nossos erros. Vergonhoso é Satanás. Que se levantou contra Deus. E para ele não tem mais volta. Para nós tem volta. Para nós ainda tem oportunidade. Nós ainda estamos vivos aqui na terra. E dá para nós fazer tudo diferente. E o nome de Deus ser glorificado. Irmãos. A palavra de Deus. Ela vai dizer no livro de Provérbios. Capítulo 28. Do verso 13. O que encobre as suas transgressões. Nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam. Alcançará misericórdia. Então todo aquele que encobre as suas transgressões. Ele nunca prosperará. Na sua vida diante do Senhor. Tanto na vida espiritual. Na vida material. Nunca ele vai prosperar. Mas todos aqueles que a confessam e deixam. Alcançam misericórdia. Então se Deus. Ele criou essa situação. Arrebatou a irmã. Os irmãos podem ver o primeiro vídeo da irmã. Que está no canal Arrebatada no Monte. É muito forte o que a irmã fala. Entendeu? É muito forte. Eu fiquei muito triste. Quando eu soube aí a situação do pastor Ivanilson. Porque o pastor Ivanilson foi um cara que acreditou. Nós comecemos juntos. Infelizmente a irmã conversa sons. Entendeu irmão? A fofoca disso e me disse. Muitas vezes acaba. Tanto com o homem como a mulher de Deus. Então é disso que nós temos que se afastar. Procurar tampar os nossos ouvidos. Para não dar brecha para Satanás. Sempre eu tenho falado irmãos. Muitas igrejas estão aí. Se apostatando. Não estão mais agradando a Deus. E o diabo vai vir para cima de quem? Vai vir para cima de nós. Que estamos querendo a verdade. Que estamos querendo o compromisso com Deus. Como a serva de Deus falou. Sete igrejas irmãos só. Que estavam agradando a Deus. E uma ia ser afluminada. Que era a igreja IPDA. Porque desabodeceu a voz de Deus. Então né. Quando ela fala sete igrejas. É sete denominações. Algumas igrejas que tem ministério espalhado por esta terra. Onde Deus ainda está presente. Mas meus irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E vamos se arrepender. Amém meus irmãos? Eu amo a todos. Os irmãos poderem compartilhar esses vídeos. Para estarem chegando aí até os irmãos. Entendeu? E eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. E fica um alerta aí de Deus. Para todos os pastores do YouTube aí. Não se deixarem se levar. Entendeu? Por escrito. Por fama. E não cair na artimanha de Satanás. Faça a obra para Deus. Para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E você que é escrito. Que ajuda a igreja dos pastores. Continua ajudando os homens de Deus. Porque eles precisam de ajuda. Mas não induza ele a estar filmando nada. Para te mostrar o que fizeram com o teu dízimo. Que Deus nunca se agradou disso. Você quer dizer. Dizima que está na responsabilidade do pastor. Você conhece o pastor pelo caráter. Pela índole. Pelo testemunho. Pelo que ele prega. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Irmão. Entendeu? Porque até mesmo os escritos vão pagar preço. Porque estão induzindo os pastores aos erros. E os pastores vendo que os escritos querem ser. Querem que mandem filmagem do que estão ajudando. Isso é errado. Deus não se agrada. Então não induza o teu pastor ao erro. Para que não venha a perder até a alma dele. Entendeu, irmão? Porque Jesus. Ele é. Fiel. E nós sabemos que nós necessitamos. Se doar mais. Para Deus. Se doar mais para o Senhor. Porque Jesus, irmão. Ele está voltando. E é necessário da sua amada igreja. Buscar. Buscar o Senhor. Entendeu, meus irmãos? Buscar com mais garra. Com mais vontade. E nós olhar para os apóstolos. Ao Senhor Jesus Cristo. Olhar para os apóstolos. Ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que eles pagaram e sofreram. Por causa desse evangelho. Então, para nós. Nunca vai ser fácil, irmão. Então, se disponha mais na obra do Senhor. Não faça a obra relaxadamente. Não deixa de pregar a verdade. Está entendendo? A Bíblia diz em Jeremias 48, 10. Ai daquele que retém a sua espada do sangue. Entendeu? E ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós temos que. Não podemos reter a espada. A espada é a palavra. É a verdade. Nós não podemos deixar de pregar a verdade. De falar a verdade. Entendeu, meus irmãos? Porque Deus vai nos cobrar. Naquele grande dia. E tudo que nós fazemos para Deus é pouco. Sabemos, irmãos. O apóstolo Paulo. Ele falou no livro de 1 Coríntias. Do capítulo 9. Do verso 24. O apóstolo Paulo vai dizer assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcance. E todo aquele que luta de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós corremos, alcançaremos uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro. Não com coisa incerta. Assim combato. Não combatendo no ar. Mas antes subjugo o meu corpo. E reduzo a servidão. Para que pregando aos outros. Eu mesmo não venha a ficar. De alguma maneira. Reprovado. Entendeu, meus irmãos? Então Paulo se doou para Deus. Se doou para a obra. Sabendo que ele não estava correndo em vão do ministério. E nem estava combatendo no ar. Mas Paulo sabia que a coroa que ele ia receber. Ia ser uma coroa incorruptível. Incorruptível. E ele subjugou o seu corpo. E reduziu a servidão. Para que ele mesmo pregando e ensinando aos outros. Ele não viesse de nenhuma maneira ficar reprovado diante de Deus. Então guarde essa palavra, irmão. Guarde esse testemunho. Compartilhe com os whatsapps, com o grupo. Esse nosso canal não é um canal monetizado. No YouTube, ele não vai enviar esse vídeo para muitas pessoas. Então é você que compartilha, irmãos. Entendeu? Nós não vamos monetizar canal aqui. Para que também não venha aparecer comerciais mudando. Prostituto. Que aparece. Que Deus também não se agrada. E nós estamos aqui no YouTube, irmão. Eu não sei nem até quando. Porque esse YouTube, por falar a verdade. Isso já está desagradando a Deus. Está uma nojeira. Ainda tem muitos irmãos que Deus ainda quer alertar. Mas de qualquer hora, irmão. Deus pode mandar nós também parar com isso aqui. E infelizmente quem ouviu a verdade ouviu. Quem não ouviu, amém também. Mas nós fizemos a nossa parte. A irmã Chala fez a parte dela. O que Deus mandou. E nós estamos aqui. O próprio Deus falou. Volta o vídeo lá. Quando ela estava arrebatada. Que Deus mandou ela pegar uma testemunha. E filmar o que ia falar. Porque tem almas aí do outro lado. Nós estamos com 133 pessoas. 133 até o sábado. Com bom e com sólvo. Que os irmãos vivem em união. Salmos 133. 133 pessoas conosco ao vivo. Tão bom e com sólvo. Que os irmãos vivem em união. Então vamos nos dar mais. Vamos nos doar mais para Deus, irmãos. E compartilha aí. Para que esse vídeo venha com essas almas aí. Para ser liberta, amém. Nós não somos melhor do que ninguém. Assim como Jesus entrou na igreja arca de Deus. Como o ralho ele falou através da serva dele. Assim também ele vai sair daqui. Se nós desobedecer a Deus. Se nós parar de andar na doutrina. Se nós começar com mentira. Se nós começar com engano. Então, meus irmãos. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Vamos orar mais. Vamos orar mais a Deus. Vamos buscar mais o Senhor. Entendeu? A obra está sendo divulgada através da rádio. A verdade que liberta. Através do aplicativo. Vamos ouvir a palavra. Vamos nos doar no jejum. Na oração. Que Deus ele vai nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agora por todos. Aqui em nome de Jesus. Fecha os olhos, meus irmãos. Glorioso Deus eterno e maravilhoso Pai. Ó Senhor. O Senhor enviou o Teu anjo aqui nesta igreja. Como testemunha. Tudo que está sendo falado neste lugar. Ó Pai. Que este vídeo, Senhor. Possa tocar em corações de pessoas. E para que almas venham a ser. Venham a se arrepender, Pai. Para que almas venham a ser alcançadas. Para que o Teu nome venha a ser glorificado. Porque a Tua vontade aqui, Pai. Não foi querer colocar um melhor do que o outro. E nem debater coisas em vãs. Não, Senhor. Mas foi um alerta de Deus para a nossa vida. Para que nós venha a Te buscar mais. Para que nós venha a se santificar mais, Senhor. Porque sabemos que nós somos falhos. Nós somos pecadores. Ó Pai. Desde já eu Te peço perdão pelos meus pecados. Pelas minhas falhas. Ouça em tudo aquilo que eu falei que não Te agradou. Ó Deus. Que o Senhor venha me dar mais sabedoria. Mais discernimento. Para fazer a Tua obra. Abençoa os servos, Senhor. Que estão através desta live. Abençoa cada homem de Deus. Cada mulher de Deus. Dá força para ele. Pai, sabemos que os dias são maus, Senhor. E o Senhor falou, meu Pai. Se possível fosse. Até os escolhidos, meu Pai. Iam ficar de fora. Até os escolhidos, se possível, for. Iam ser enganados, Senhor. Nós sabemos que a luta está demais. Que a peleja está travada, Senhor. Há muitos demônios nessa terra. Mas dá vitória para a Tua igreja santa, Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa nós ficar de fora do arrebatamento, Pai. Não deixa que o nosso nome venha a ser tirado do livro da vida, Pai. Oh, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Se humilhando a Ti. Reconhecendo, meu Pai. Que nós somos pó e cinza. Oh, Deus. Nesta noite. Visita este homem na Sua casa. Que este homem agora, meu Pai. Que está abrigado com a Sua esposa. Possa se reconciliar. Essa esposa que não obedeceu o Seu marido. Agora possa pedir perdão, Senhor. E tocar de novo a obra do Senhor. Fazer de novo a Tua vontade. E essa esposa que não respeitava a esposa. Que ele possa pedir perdão, Senhor. Olha, meu Pai. A membresia da Tua igreja, Senhor. Que elas venham, meu Pai, se doar mais. Olha ali, Arroio Grande. O pastor Massal. Os irmãos que estão ali. Os obreiros. Desperta esses homens. Essas mulheres, meu Pai. Para que eles não venham padecer no fogo do inferno, meu Deus. Para ajudar o Teu servo na frente daquela obra. Ser com eles. Visita cada igreja. Cada ministério. Oh, Pai. Essas sete denominação, meu Pai. O Senhor falou que o Senhor ainda está pela Sua misericórdia. Visita essas igrejas. Visita esses pastores. Visita essas almas, Senhor. Que estão congregando neste lugar, Senhor. Para que essas almas venham também te buscar. Com mais força. Com mais graça. Para que o Teu nome, Senhor. Ele venha a ser glorificado, Pai. Para que o Teu nome, meu Pai. Ele venha a ser exaltado. Porque Satanás, meu Pai. É que vai ser envergonhado. Satanás, meu Pai. É que vai cair por terra. É o diabo, Senhor. É o diabo, meu Pai. Aleluia. Que vai cair por terra. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Dá vitória para a Sua igreja. Visita cada um. Dá-lhe a graça. É o que eu Te peço nesta noite. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia noida e hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas nós livra-nos do mal, meu Pai. Porque Teu é o reino, meu Pai. O poder, Senhor. E a glória, meu Deus, para todo o sempre. Para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Para encerrar a igreja. Eu vou deixar uma palavra. Que está em Apocalipse. Capítulo 22. Do verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz. Certamente venho cedo. Venho. Amém. Ora. Vem, Senhor. Jesus. Aquele que testifica estas coisas. Diz. Certamente. Cedo venho. Amém. Ora. Vem, Senhor. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. E a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí. E vamos para o céu. Em nome de Jesus. Amém.